E o da chutebox, um foi nocauteado, e o outro ganhou, mas se lesionou, não conseguiria voltar à final. E quem se classificou era da BTT pra final. Então a chutebox tinha uma rivalidade absurda com a BTT na época. E eles começaram a procurar dentro da chutebox algum peso pesado que lutassem sem se preparar, né? Aí meu professor chegou batendo na mão assim e falou, ah, vamos ganhar uma grana aí? Daí eu falei, por quê? Ele falou, ah, você não luta com o cara, afinal? Eu falei, o que que tem uma perda? Escutei o cara aquecendo o vestiário e já me arrependi. Cara, parecia uma, aquela máquina de construção, batendo no aparador. Só que o meu professor era bem louco na época também, ele pegou o colchonete e começou a bater nas paredes dentro do vestiário. Vamos intimidar esse cara, né? Falando assim, calma moço, calma moço, bateu no colchonete. Aí cheguei lá e falei, não, vou explodir que eu não vou ter gás pra lutar os três altos. E eu nocauteei o cara em 19 segundos. Deu o Vanderlei, abri o contágio e falei, meu Deus, cara, vim assistir o GP, eu vou ser campeão. Galerinha, estamos começando hoje aqui com um casal que é muito notório aqui em Curitiba. Hoje, Jennifer Maia, atleta do UFC e Ed Carlos Monstro, o treinador e esposo da Jennifer. Sejam muito bem-vindos ao nosso TFCast. É uma honra, um prazerzaço a gente ter vocês aqui. Hoje vai ser um papo bem bacana, bem diferente também. Vamos falar um pouquinho de luta, um pouquinho de casa, um pouquinho de jardinagem. Acho que a linha do tempo começar com ele, acho que é legal. Muito tempo atrás eu comecei trabalhando em segurança. E por causa desse trabalho eu tinha que treinar. Aí comecei a treinar, só que eu não queria me graduar. Porque na época, se você usasse o que você estava aprendendo, você poderia ser processado mesmo que você estivesse trabalhando. E daí, no meu primeiro exame, eu não tinha graduação. Meu professor pegou, levou eu para fazer exame lá, não tinha graduação nenhuma. Ele falou, ó, você vai fazer com esse cara aqui. O cara era ponta preta e eu não tinha graduação. E eu dei três knockdown nele no primeiro exame e eu ganhei azul clara direto no primeiro exame. Já tinha um tempo de treino, mas como eu não queria me graduar, eu acabei me graduando três, quatro graduações na frente. E ali eu comecei. Só que na época o Muay Thai era muito caro para se treinar. E começou a pesar para mim e eu não consegui dar continuidade. Aí, quando o meu segundo professor, na verdade, o meu primeiro professor foi o Nilson Castro, o mestre Nilson Castro. E o segundo foi o Israel Gomes. Ele dava aula na Praça do Japão, em uma academia, chamava Master Gym. E ele pegou e teve uma luta lá de peso pesado. Ele falou, cara, eu lembro de você treinando com o Nilson. Venha fazer um teste, se você passar, eu te dou uma bolsa para você treinar. Aí eu cheguei nesse dia lá, tinha quatro azul escura e isso ainda foi antes da outra. E eu não tinha graduação. Ele falou, ó, se você for bem com os caras no teste, eu te dou a bolsa. E eu não acordei os quatro nesse dia. Aí ele me deu a bolsa de estudo e eu comecei a treinar com ele. Daí, depois, meu primeiro exame foi para azul clara e fui dar andamento. Mas eu não pensava em ser lutador. Eu daí comecei, daí acontece ali. A gente tinha os compromissos dele, eu era o maior aluno que ele tinha. Os outros me respeitavam e ele deixava eu dando aula no lugar dele. E ali foi pegando gosto e tal. Mas eu não sei se eu não tinha... Perfil eu tinha, mas talvez não teria coragem na época de falar, não, eu quero ser lutador. E ele me convidou para assistir um GP. GP Stormy Maitai. Que foi na Ópera de Arame. Foi em 2003 isso, depois já de um bom tempo de treino. Que foi indas e vindas, né? Com a falta de dinheiro para poder treinar. Eu estava assistindo lá. E era, porra, tinha os principais pesos pesados do Brasil lutando GP. Só que tinha dois da Chute Box e um da BTT na época e o outro de Porto Alegre. E eles não fizeram uma luta reserva para ter o lutador reserva para fazer... Se alguém se machucasse. E o da Chute Box um foi nocauteado e o outro ganhou, mas se lesionou, não conseguiria voltar à final. E quem se classificou era da BTT para a final. Então a Chute Box tinha uma rivalidade absurda com a BTT na época. E eles começaram a procurar dentro da Chute Box algum peso pesado que lutassem sem se preparar, né? Ali na hora do evento. Na hora do evento. Eu estava sentado na torcida. Aí meu professor chegou batendo na mão assim e falou, ah, vamos ganhar uma grana aí. Daí eu falei, por quê? Ele falou, ah, você não luta com o cara afinal? Eu abaixei a cabeça, eu pensei assim, putz, sempre o meu sonho nem era ser lutador, mas ser respeitado nas academias perante aquilo que eu fazia. Eu falei, o que que eu tenho a perder? O operador de Arame estava lotado. Eu falei, se eu perder é normal, porque eu já vim para assistir. Eu falei, não, eu luto com o cara. Ele falou, então beleza. Aí chegou no vestiário, eu estava aquecendo, escutei o cara, o corner do cara era o Minotauro e o Minotouro. Porque ele era, o cara que eu ia lutar era o professor de boxe deles. Era um cara que tinha sido sparring de boxe olímpico já e estava cotado para lutar o K1 no Japão. Eu falei, não, vamos lá, né? Escutei o cara aquecendo o vestiário e já me arrependi. Cara, parecia uma máquina de construção, batendo no aparador. Só que o meu professor era bem louco na época também, ele pegou o colchonete e começou a bater nas paredes dentro do vestiário. Falando assim, calma, moço, calma, moço. Bateu a botão. Jogando o mesmo jogo, né? Lógico. Aí na hora que chegou na hora da luta, eu pensei assim, putz, só não posso passar vergonha aqui, né? E eu tinha um landau e na noite anterior eu tinha passado a noite inteira empurrando aquele landau, porque ele encavalava a marcha e estava exausto, né? Aí cheguei lá e falei, não, vou explodir que eu não vou ter gás para lutar os três altos. E eu nocauteei o cara em 19 segundos. Daí o Vanderlei era o juiz central, o cara foi nocauteado, o cara não levantava. Daí o Vanderlei abriu o contágio e falei, meu Deus, cara, vim assistir o GP, eu vou ser campeão. Daí o cara não levantou, eu fui campeão do GP, aí tive que gravar bastante cenas, assim, porque ia ser vendido para a França esse GP. Aí fui campeão e ali eles começaram a acreditar em mim e ali começou a minha vida de lutador. Cara, que legal, por causa de uma, digamos assim, uma necessidade mesmo, né? Era um acaso também. E você sempre foi, assim, a tua estatura sempre foi alta? A minha primeira luta eu lutei com 102. Então eu sempre tinha uma estrutura grande, minha família, a família do meu pai, meu avô tinha 2,5 e a família sempre foi grande, né? Estrutura grande mesmo. E meu apelido de monstro, todo mundo às vezes pergunta por que é monstro e tal, mas esse meu primeiro professor tinha um amigo fazendo um desenvolvimento ombro. E ele não aguentou, foi derrubar o peso no chão e eu peguei o peso tranquilo, assim, coloquei no chão. Ele falou, nossa, cara, você é um monstro de forte, não sei o que, e ficou o apelido de monstro. E como é que foi essa tua transição? Porque você estava com o Mestre Nilsson, não é isso? É, daí... E daí para a chutebox, como é que foi essa... E o Mestre Nilsson é da chutebox? Ah, ele é da chutebox? É, é. Tá atualizado, hein, PD? Não, não, é que ele tinha falado o nome de uma outra academia. Não, nada, mas da BTT ele falou. Não, daquela academia lá, que era no começo que era na Praça do Japão. A Master Gym. A Master Gym. Mas a Master Gym era uma academia e dentro da academia tinha... Ah, já tinha. Já tinha a chutebox, entendeu? Ah, entendi, entendi. É como hoje, tipo assim, vamos dando uma Smart Fit e tem um pessoal da chutebox dando a lado adentro. Entendi, entendi. E essa galera que você treinava nessa época já era o Vanderlei, já tinha o Shogun, essa galera que... Como eu treinava numa academia que não era central, tinha bastante gente conhecida, tinha até corredor, o Tarso Marques treinava lá, treinava outros, assim, que não eram atletas profissionais. Aí depois que eu fui campeão desse GP, me convidaram pra fazer um treino que daí era na... no Champanhar. Aí lá foi o primeiro treino que eu fiz com a galera que era profissional mesmo. Entendi. Foi as boas-vindas, né? E já tinha toda essa galera que o Pedro falou? Tinha, o primeiro treino que eu fiz foi com o Vanderlei, de MMA. Nunca nem sabia o que era MMA. E ele já tava nessa época? Já, e eles tinham visto eu lutar em pé e daí pensava talvez que eu tinha um nível maior do que eu tinha. Eu lembro até hoje, ele entrou nas minhas pernas de double leg, eu caí de quatro apoio e eu não sabia nem que tinha que bater na hora que ele passou pro lado, assim, começou a me bater na cabeça e eu não desisti. Acabou o treino, há uma semana eu ficava tendo vertigem daquele soco que eu tinha tomado. E eu não tinha noção do que era o jiu-jitsu, né? Aquela foi a minha primeira experiência, né? A gente treinava, era maitai freestyle, o que se chamava na época. Era o maitai que tinha algumas técnicas de mobilização, quedas, mas não... Não tinha nada específico. Não tinha o jiu-jitsu. E é ali que a gente começou, né? E daí essas foram as boas-vindas com o Vanderlei e Silva. É. Coisa linda. E daí depois disso você acabou desenvolvendo, foi campeão desse GP. Foi campeão desse GP, daí um dia eu tava no Tarumã e um parceiro da academia perdeu uma luta. E eu falei, putz, eu posso ganhar desse cara, do cara que tinha ganho dele. E eu fui lá e desafiei o cara. Só o cara era campeão mundial de jiu-jitsu e eu era branca. Eita. O cara era campeão mundial faixa preta. Sim. Aí chegou na luta, eu lutei com o cara, bati um monte no primeiro round e ele falou que foi a luta que ele mais apoiou na vida dele. Só que ele meio que conseguiu me dar uma queda e eu caí no chão e ele me finalizou. Falei, cara, vou ter que aprender esse jiu-jitsu. Daquele dia em diante eu comecei a treinar jiu-jitsu sem parar. Tanto que nas minhas últimas lutas de MMA eu era mais grappling do que striker. Então daí eu naquele dia eu entendi que o jiu-jitsu era uma maneira de você talvez chegar num resultado tão bom como um nocaute de uma maneira mais fácil. Que um tipo, na parte de strike você nocautear um cara não é tão fácil. Mas tem que se expor, né? E no jiu-jitsu o acidente, se você tiver um nível muito acima do outro, o acidente acontece com uma menor frequência. Em pé, se dois pesos pesados, um ruim e um bom e tomar um soco na cabeça, o cara vai sendo nocauteado por um cara ruim. Então foi uma maneira de eu desenvolver uma maneira mais segura de chegar no resultado que eu queria. Entendi. Então eu tava lá um monstrão bem tranquilo um dia dando aula, então eu sei o que, bate na porta da academia lá um tal de Jennifer. Foi mais ou menos assim ou não? Na verdade, assim, eu tinha... Na época eu nem tinha noção que um dia eu ia ser um treinador de MMA. Eu gostava de dar aula. Daí eu tinha uma turma, daí tinha várias meninas. E a Jennifer treinava numa academia que... Aí o que acontece, eu briguei por causa de um aluno nessa academia e acabei indo pra outra academia dando aula. Só que ela e as outras meninas tinham gostado da minha aula, mais ela, né? Aí o dono da academia falou, ah, não, o monstro vai sair, eu vou colocar um professor de boxe, vocês vão treinar boxe com ele. Ah, não, eu quero treinar com ele. Ela foi lá na outra academia e me contou a proposta que o cara tinha feito. Eu falei, não, venha treinar aqui e tal. Daí ela foi junto pra outra academia e lá a gente começou. Aí num sábado eu falei assim, ah, vamos fazer um treino específico de spain só de menino. E só que ela não sabia muita coisa, não tinha graduação nenhuma e naquele dia eu vi assim que ela era determinada e tinha raça, assim, falou, tipo, falei assim, não, ela é dura. E daí foi indo, foi indo, daí assim, eu tinha uma outra aluna que era maloqueira. Maloqueira, era dura e batia nela todas as vezes. O bicho pegava. Daí era uma rixa, é isso? Não, não. Na verdade, elas brigavam, todo mundo queria a minha atenção pra desenvolver ali. Só que eu fui vendo que a outra eu falava, a outra eu não escutava. E nessa época você ainda lutava ou você só tava dando treino? Lutava, lutava. Que ano era mais ou menos isso, assim? Ah, antes dessa minha luta. Nossa. Antes da minha luta, antes de eu virar lutador, eu já era professor. Ah, você dava aula antes. Já dava aula antes. E daí foi indo, foi indo, foi indo, e eu falei, cara, tudo que eu falo, daí a irmã dela chegou, a irmã da Jane falou assim, falou pra ela, ah, você tem que arrumar um trabalho porque a luta não vai dar nada. Daí eu falei pra ela assim, na época, acho que era R$50,00, eu não sei se fosse isso, falei, ó, vou te dar R$50,00 pra você vir treinar porque você tem futuro. E foi, né, ela continuou treinando e tal, daí aquela minha outra aluna, que era dura e tal. A maluqueira. É, fez umas lutas e tal, mas a Jane foi mais determinada, assim, era mais focada. E daí nisso foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, uma época, o irmão dela falou assim, ah, você não pode mais treinar porque ele não gostava que eu desse carona pra ela e falou assim, não. Aí eu pensei, putz, e alguma coisa me dizia que ela ia ter futuro. Aí não tinha muito dinheiro, não tinha muita grana, eu falei, mas eu tenho esse dinheiro aqui sobrando, vou comprar essa moto aqui. comprei uma moto e dei pra ela treinar. E aí ela ia treinar com essa moto. Aí ela foi indo, foi indo, foi indo, anos depois, com a luta já, eu tava sem moto e tava precisando de uma moto. E ela tinha uma tornado, ela já tava ganhando dinheiro dando aula com a luta. Mas até então não tinha pintado clima nenhum ainda. Não, ali ela, isso aí era. Acreditou mesmo como aluna. Era só como atleta mesmo. Mas lá, nessa época da continuação das motos ali, a gente já tinha um pouco de envolvimento, mas não era tipo tão sério assim. Toma as buscadelas. Se você quiser, eu quero, né? Mas assim, não falar. Daí ela pegou e falou assim, aquela vez você me ajudou, agora eu vou te ajudar. Ela deu a tornado e pegou duas motos menores, uma pra mim, uma pra ela. E a gente foi fazendo essa parceria e fui indo, fui indo até... Aí o monstro joelhou e falou, depois dessas duas motos, eu quero casar com você. Pô, o cara é bonito, né? Coisa minda. Porque você vê uma relação assim, professor e aluno, você já imagina que o cara tá durante a aula, não algo assim além do tatame, extra tatame, né? Acho que isso também traz a questão de vocês, do fortalecimento de vocês por fora, não só por dentro do tatame, né? Isso é bonito de ver, isso é bacana. E a gente consegue, uma coisa que os alunos, os outros atletos conseguem falar até hoje, que dentro do tatame é a aluna e o professor. Sim, separar as coisas. E a gente tá tanto tempo junto e a gente não perdeu isso. Ela me respeita como professor ali dentro e eu trato ela como aluna ali dentro também. Então é uma coisa que a gente nunca se confundiu. Conseguiu ser profissional mesmo. Conseguiu ser profissional. É uma coisa difícil, mas a gente conseguiu manter. E como é que foi a tua introdução na luta, Jennifer? Como é que você chegou e falou assim, cara... Agora é hora. Agora é hora. Chegou a hora de... Sair no soco. Foi mais a parte de em pé mesmo? Ou o primeiro começou com o jiu-jitsu? Comecei no Mai Tai. E assim, eu não fazia ideia do que era luta. Sabia, falava de boxe, mas eu não fazia ideia do que era. Aí, nessa academia que hoje a gente tá lá, trabalhando lá, né? Ela tinha recém-aberto e aí o dono pra chamar alunos, ele deu uma promoção pra minha amiga. Uma pagante, podia levar seis amigas. Outra promoção, hein? Essa promoção, o gerente de um maluco. Onde tem mulher, tem homem. Com certeza. Mas aí, na lógica da promoção do cara, o cara foi esperto. Aí, como a academia era recente, iam começar a ter aulas de Mai Tai. E ela já tinha feito. E me convidou pra fazer também, né? Já que a gente tava ali, tudo de graça, né? Treinando musculação. Eu falei, vamos fazer? Eu nunca fiz, mas eu quero fazer. E era o monstro professor. Já espantou o tamanho do professor, né? E assisti uma aula. Aí, na segunda, eu já tava lá. E eu sempre gostei de esportes. Eu jogava futebol antes disso. Só por lazer, assim, né? Que gostava bastante, participava de alguns campeonatos pequenos, assim. Mas nada sério. E aí, quando eu comecei o Mai Tai, eu parei de jogar futebol. Porque daí eu tinha medo de me machucar no futebol. E daí, se eu faltasse o treino de Mai Tai, eu ia ficar pra trás das minhas amigas. E eu não queria isso. Mas o que é um pensamento de campeã desde cedo. Isso, é. Eu me machuciei muito no futebol. Muito mais que não. Exatamente. Exatamente. Eu vivia me machucando mais no futebol. E naquela época também, eu tinha 15 anos. Sempre fui cuidada mais pelos meus irmãos. Porque minha mãe já é mais de idade. Então, tudo... Ah, pergunta pro teu irmão. Se ele deixar, você vai. E as aulas eram à noite. Então, ele não deixava eu ir à noite. Várias vezes eu ia escondida. Porque ele trabalhava à noite, né? Então, eu ia escondida. Eu negociava com outro irmão pra me buscar no meio do caminho e tal. Tem que fazer as partilhas. Tinha uma negociação. Tem que ter estrutura. E assim, foi indo. E teve a mudança de academia e tal. Que também o moço conseguiu me dar bolsa lá. Quando eu mudei de academia. Me dar bolsa não. Ele me ajudou, né? Ele me dava o dinheiro pra eu pagar a academia. Daí tinham horários à tarde também. Que daí meu irmão ficou mais tranquilo. E eu tava bem no período ali de começar a trabalhar. Procurar estágios. E ele me deu a oportunidade. Não, você tem talento. Então, se você quiser, eu te ajudo a começar a dar aula, né? Eles trabalhavam com algo que era mais específico em relação ao esporte? Ainda não trabalhava. Eu tava terminando os estudos. Então, ainda não tinha nada. Eu tinha que começar a procurar uma área mesmo. Ah, entendi. Eu já tinha interesse em fazer educação física. Mas não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade. E aí minha irmã começava a me ligar todo dia. Ah, eu tenho um trabalho de secretária aqui pra você. E eu falava, não, eu vou dar aula. De luta. Aham. Eu entendi. No outro dia, ela ligava de novo. E eu falava, não, eu vou dar aula. Mas aí não tem futuro. Você não sabe, né? E realmente, teve mês que eu ganhei 25 reais. Que era um aluno, ganhava 25 reais. Mas eu acreditei nisso. E acreditei na oportunidade que o monstro me deu. E foi passando o tempo. Aí começaram as lutas amadoras. E ele assim, ele não falou assim. Ah, quem quer lutar, vem e me fala que eu vou colocar em campeonato. Ele falou assim. Quem quiser, vai começar a ter campeonatos amadores. Vocês têm que me mostrar no treino que vocês querem. E eu vou indicar. Tipo uma seletiva. Aham. Eu dava a minha vida daí, né? Eu seguia tudo assim, porque eu queria que ele me olhasse. E aí, quando ele me olhou, eu falei, nossa, que legal. E foi bem na época que tinha essa aluna que ele... Né? Que a gente meio que disputava ali a tensão dele. E a gente começou ali. Daí eu comecei a ganhar, ganhar, ganhar. Peguei gols. Falei assim. Não. É isso que eu quero, né? Me encontrei. Quando que foi o teu ponto de chave? Assim, você falou, não, agora vou viver só disso. Você trabalhava ainda já ou não? Não, eu comecei... Daí, dando aulas e comecei a lutar. E eu não imaginava, assim, que eu ia seguir isso. Eu só fui deixando acontecer. Aí, assim, eu fiquei feliz, porque com as lutas amadoras que eu fui fazendo, como, né, naquela época não era tanto em evidência, assim, como é hoje, os campeonatos que eu lutei aqui, eu fui ficando reconhecida. Então, foram aparecendo alunas particulares, querendo fazer aula comigo. Então, eu fui... Isso foi te trazendo também a questão do trabalho. O trabalho por trás. Exatamente. Legal. Aí, foi indo assim. E ele sempre me orientou, assim, quando eu tinha uns dois anos de Muay Thai, minha paixão era Muay Thai mesmo. Fiz lutas de boxe também. Ele me orientou a começar o Jiu-Jitsu, porque ele falou assim, ó, já que você tá nesse meio, futuramente você vai precisar. E eu ia pro Jiu-Jitsu, assim, com um saco. Ai, que saco. Eu gosto disso. Aham. Tomara que o professor falte, mas... Nem adiantava, porque sempre ia ter alguém pra... Da aula, né? Mas as lutas que você tinha feito até esse ponto eram só de Muay Thai, isso? Só de Muay Thai e boxe. E quando que foi a tua primeira luta de MMA? Quando... Com dois anos de luta de Muay Thai e boxe, daí eu estreei no MMA. Com dois anos, não. Com quatro anos, né? E como é que foi essa luta? E aí, você já tava treinando Jiu-Jitsu ou ainda não? Já, já tava treinando. E como é que foi? Eu morria de medo de ir pro chão. Por mais que assim, a gente sempre afiou bem, mas eu morria de medo. Mas eu lembro pouco de como foi pro chão a luta, mas aí eu acabei montando e terminando o estilo monstro. Nem precisou do Jiu-Jitsu. Exatamente. Aí, as outras lutas, eu morria de medo de ir pro chão. Acontecia, começava a luta, tomava um quedão. Só que assim, treino diário... Foi acostumando. Eu fazia escolinha no Jiu-Jitsu. Daí eu não... Ele falou pra mim, pra que você tem medo se você conseguiu isso aí bem? E aí, eu fui pegando gosto. Depois que eu peguei gosto, ficou mais fácil de eu aprender. E hoje em dia, assim, sinto necessidade dos dois, gosto dos dois iguais e me sinto confortável em qualquer um dos dois. Com certeza. E nessa relação hoje que você tem com o monstro, então você tem essa questão mais profissional, querendo ou não. Mas assim, vocês não ficam tipo 24 horas falando sobre luta, sobre estratégia? Você tá em casa lá. Fala assim, cara, vamos ver o Netflix. Vamos ver o Netflix sobre luta. Entendeu? Ou vamos ver... Luta. Tem isso também, é meio que 24 horas sobre isso. Porque querendo ou não, você também dá aula hoje, obviamente, sem dúvida nenhuma. Mas assim, nesse sentido de... Agora, querendo ou não, tem uma coordenação mais com a academia como um todo. Dá pra descansar da luta, assim, de uma forma ou outra? Ela consegue mais. Porque como eu tenho os outros atletas também, eu quase todo final de semana tenho evento e eu sou um estudioso de luta, assim. Se você perguntar com todas as atletas, eu sei, principalmente o público feminino, eu me especializei um pouco mais por preocupação com ela, né? Eu acompanho todas e sei a estratégia pra lutar com qualquer uma. Então, ela consegue desligar mais. Ela consegue ter uma vida fora da luta maior do que eu. A família dela, que é a minha também agora, né? Mas é maior do que a minha. Então, ela tem uma vida fora do tatame muito mais saudável do que a minha. Social, de maneira assim. É, social. Eu já não consigo. Eu fico... Eu vivo a luta muito. Como eu tô com vários atletas novos também, despontâneos, então... Eu já consigo... É bem menos desligado que ela. Sobre essa questão de ter atletas novos, assim, como um todo. Cara, qual que você acha que é o maior desafio hoje, assim? Vamos dizer, 2023 mesmo, assim, sobre atletas novos. É, claro que, né... A gente vê isso bastante também como empresa, mas no sentido de... Ah, todo mundo fala, cara, o que você quer ser? Cara, eu quero ser campeão do UFC, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Qual que você acha que é a grande questão, assim, pro cara realmente falar? Cara, assim que você consegue ser um campeão que... Eu, sinceramente, acho que o cara que coloca aí a... Você já, né, lutou profissionalmente? O Chris também. Eu nunca lutei profissionalmente nem nada. Eu já fiz lutinhas, assim, de campeonatinhos de jiu-jitsu, coisa parecida com isso e tal. Mas... O cara tem que ter muita coragem pra colocar o rosto lá. Não sei se você sabe, mas o Chris é metade biônico, né? Não, na verdade, ele tem uma placa aqui porque ele quebrou numa luta de manitais. É o preço que se paga, né? É o preço que se paga. E nem todo mundo tá disposto a pagar isso. Mas qual seria essa questão, assim? Qual que é o preço que o cara realmente tem que pagar hoje pra quem tá iniciando, de fato? Eu acho que o principal é o cara... Ele tem que entender se ele quer. Porque o MMA no Brasil se tornou como o futebol. Virou uma forma de você ser bem-sucedido na vida. E isso confunde um pouco as pessoas. E hoje, através da internet, através de várias coisas, Instagram, várias coisas, Às vezes, a pessoa acha que o lutador é só a mídia. E a mídia acrescenta pro lutador ser um nível um pouco maior. Mas o dia a dia, aquele cara que toma uma surra no treino e no outro dia ele volta. E no outro dia ele tenta entender que aquilo ali vai deixar ele um lutador muito melhor do que ele ser bem-sucedido todos os dias. Porque o cara que só ganha, eu não acredito no campeão invicto. Porque eu acho que mesmo que ele já tenha passado pelo amador, é importante ele ter perdido. Porque aqui ele vai se tornar um lutador muito mais... Vai criar casca, né? É, e ele vai ter andado por todos os caminhos. Na frustração, na vida. Então eu vejo assim, que eu tenho vários atletas ali que falaram, eu quero. Aí começa a vir a dificuldade, daí às vezes, hoje em dia o MMA tá muito mais precoce também. Daí às vezes chega quase criança, começa a se tornar adolescente. Quando começa a se tornar adulto, ele já começa a ter preferência por outras coisas na vida. E é isso que vai deixar o cara, fazer o cara chegar. Aquilo que ele quer sempre tá em primeiro plano. Antes de um relacionamento, antes de uma balada, antes de qualquer coisa. Ser a primeira coisa que ele pensa quando acorda e quando ele vai dormir. Isso vai fazer o cara se tornar um lutador. Não é só o cara querer só os holofotes. O principal é o cara ser lutador quando ninguém está vendo. Isso que é o principal pro cara chegar. Fazer o que se faz quando ninguém está vendo. E isso aí. Vou anotar essa aqui. Essa vai ser bom. Isso aqui vai... Dá um corte motivacional. Dá um corte motivacional. Com música e crescimento. É. Quando vocês começaram a se relacionar, que ela já estava lutando, tinha? Quando você via ela lutando, você tinha alguma coisa que tinha... Algum sentimento assim por ela lutar? Ou você conseguia separar isso na hora da luta? Cara, é muito difícil isso também, né? Eu acho que até hoje, quando ela luta, acabou a luta, mesmo quando é a vitória, que a gente está feliz, deu uma hora depois da luta e eu estou exausto. Porque são vários sentimentos envolvidos ao mesmo tempo. Você sabe que a pessoa mais importante que você na tua vida está ali. Você quer que ela ganhe, mas ao mesmo tempo que ela mesmo, quando ela ganha, ela apanha também. Sim, não quer que se machuque. Então, é uma... Como na última luta em Londres agora, ela ganhou, ela machucou um pouco o lábio. Sim. E, tipo, ao mesmo tempo que você está feliz, você está preocupado com a pessoa. Então, aquela entrada do UFC ali, quando a gente vem na coisa assim... Um corredorzinho. Eu me emociono. Eu vivo várias sensações ao mesmo tempo. Eu me seguro que por dentro eu estou emocionado, estou chorando por um momento que a gente está passando. Mas é uma mistura, assim, como você é um caldeirão de emoções totalmente diferentes. E na hora de passar a instrução ali, você consegue ter essa... Consigo. Ali eu consigo ser... Porque, assim, eu também faço um acompanhamento com uma coach, que ela me ajuda muito nessa parte. Que você, assim, eu e ela temos uma ligação, é muito impressionante até. Não, é espiritual isso. Tem coisas que eu vou falar, ela está fazendo antes de eu falar. Sim. Então, por isso, até o que eu vou pensar, é importante eu saber... Está conectado. Porque se eu posso fazer uma coisa que pode... E tem hora que eu passo uma informação para ela e ela não executa, eu consigo entender porque ela não executou. Entendi. Que nem na luta com a Marina Morosa anterior. Foi acabar o primeiro round, eu sabia que a gente ia ganhar, mas eu falei, coloque a queda. Ela colocou na grada e eu falei, coloque a queda. E ela foi entrar e a Marina Morosa, ela tem um contra-ataque de judô. E ela tentou entrar com o quadril e a Jennifer defendeu e ela não tentou mais entrar a queda. Eu já li o pensamento dela. Falou, eu estou ganhando o round, não vou tentar mais a queda. Se ela contra-copiar, o juiz pode entender que ela ganhou o round. Caindo por cima. Daí ela só, toda vez que ela estava ganhando o round, ela chegava no corpo a corpo, dominava na grade, mas sem tentar executar a queda. E eu já conseguia entender que ela não estava executando, porque era, às vezes, no UFC um nível tão alto que um descuido vira o round. O que a gente mais tem visto é que, cara, no nível mais alto no nosso esporte, que é o MMA, o milímetro faz a diferença. O milímetro faz a diferença e faz a diferença mesmo. Isso que é uma coisa louca. E o monstro me falou que ele tem essa questão de misto de emoções, de emoção, como tudo e tal. Qual que é o teu sentimento em relação a isso? O Eliseu, quando ele veio aqui na primeira, ele falou isso... E ele foi o único cara que eu escutei falar isso, viu? Ele falou que ele adora o vestiário. Tem gente que fala assim, cara, eu odeio. A sensação... Pra mim, o vestiário é a parte mais tensa, porque você quer muito aquilo, você quer lutar, mas ao mesmo tempo você pergunta o que eu estou fazendo aqui. E, assim, muitos anos de luta, tem pessoas que acham que melhora isso. Não, a cada luta parece que é mais responsabilidade. E, assim, você não quer perder, né? Você sabe que um vai perder, então você está entrando lá pra dar vida. E nem é só a relação, assim, de perder. É de você conseguir fazer tudo que você treinou, sabe? Porque envolve muitas pessoas, né? O preço que você pagou pra isso. Exatamente, muito tempo de treino. Então você quer dar o seu melhor. Então aquela parte do vestiário, pra mim, é tensa, assim. Onde eu vou no banheiro inúmeras vezes, assim, pra ver se passa um pouco. E eu sei que ele, assim, por isso que ele fica exausto, ele pega todo esse... Ele tenta tirar todo esse nervosismo. Então eu sei que ele está nervoso, mas ele é como se fosse um psicólogo ali na hora também. É um filtro. Então ele... E daí eu tento passar isso pra ele, né? Tipo, tirar essa minha atenção e passar pra ele. E o Felipe está com vocês também, né? É, o Felipe acompanha bastante. O Felipe é um incentivador. Entendi. Ele, às vezes, ele passa um pouco do ponto incentivando, só que daí eu sou o filtro. Eu tenho que frear um pouco ele, porque é que nem a Jennifer, lá já tem um discernimento como atleta profissional, que é muito acima da média perante os outros atletas que eu tenho. Tipo, vamos supor, um atleta que não tenha esse preparo. Se você falar pra... Que nem assim, a gente percebeu antes da luta que a luta, a última luta, era feita pra promover a... Ah, Keyes. A Keyes, lógico, que era invicta, né? Sim. Então, e a gente tinha visto que os resultados, até o italiano tinha perdido a luta, deram vitória pra ele. Foi uma visão que a gente teve. O Marvin vitória? É. Daí ele chega pra Diego e falou, ó, você tem que matar, ela tem que arrebentar, senão não vão dar pra nós. Mas daí, tipo assim, ela tem esse discernimento de usar isso como uma parte positiva. Entendi. Uma gasolina boa. É, se eu tivesse com outro atleta, eu ia ter que chamar o Felipe no cantor. Opa, Felipe vem aqui. Não fale assim, que senão você vai sobrecarregar ele. Só que talvez ele também já tenha esse discernimento, porque já convive muito com ela. E ela sabe lidar muito com isso, mas o Felipe é um cara assim que, se você estiver junto com ele uma vez, eu fui lutar na Rússia e ele foi junto como o meu córner. E o Manaus do Noguchi foi também. E nós não era da mesma equipe, só que o Manaus não estava conseguindo bater o peso e o Felipe, aquele dia eu percebi que ele era muito parceiro. O Manaus não conseguia bater o peso, ele jogou o Manaus com mais de 80 quilos, que hoje está bem mais, mas jogou nas costas e levou ele 500 metros nas costas. Então eu falei assim, pensei, porra, se esse cara está fazendo isso por um cara que ele acabou de conhecer, imagine, e ele teve que me aturar, porque os caras me doparam na Rússia, quase me mataram, e ele teve que me aturar no mau humor lascado durante 3, 4 dias. Eu falei, então esse cara gosta de mim. De verdade, de verdade. E daí, beleza, você está lá no córner, está com toda essa conversa, aquele momento a intenção, quando os caras falam assim, ó, 5 minutos, já vai indo para o goleadorzinho. Qual que é o sentimento aí? Ah, é assim, indescritível. Porque aí você pensa, né, chegou a hora, mas agora é a hora de eu soltar o jogo e fazer o que eu mais gosto. Então, o que vem na minha cabeça, treinei tanto para isso, então agora é a hora de dar o show, né? É isso que eu amo fazer, é isso que eu gosto. E assim, eu penso, quantas vezes, né, eu, quanto treinei para estar aqui hoje, quantos queriam estar aqui no meu lugar. Então, independente de resultado, de onde eu vou chegar, eu acho que eu já conquistei o sucesso. Para mim, assim, particularmente, de estar ali fazendo aquela entrada, eu acho que eu já cheguei no sucesso da minha carreira. Lógico que eu sempre vou almejar mais, mas... E quando você entra no octógono, assim, realmente entra aquela tranquilidade mesmo, foco, ou ainda a adrenalina está batendo? Então, dá aquela ansiedade, assim, até o primeiro toque. Ah, tá. Então, ali, assim, até eles apresentarem os atletas e soar o gongo mesmo, então fica ali o coração a mil, tipo, o que será que vai acontecer hoje, sabe? Mas depois que tem o primeiro contato, aí eu já me sinto em casa. Aí já deixa rolar a luta e só escuto a voz dele. Que isso é uma coisa também que as pessoas sempre falam. Parece que ele está jogando videogame com você. Legal. Mas acho que é por causa daquela conexão também, né? Desde a primeira luta que eu vou fazer, a primeira luta amadora, ele já me disciplinou. Ele falou assim, ó, não escuta a plateia. Vai ter muita gente torcendo a favor ou contra. Você só tem que escutar a minha voz. E eu sou muito assim, o que me falar, eu vou seguir aquilo. Sim. E eu segui aquilo desde a primeira vez. Então, entrei lá dentro, é só a voz dele que fica no meu comando. Tanto que uma vez, a gente foi para... Lembre disso. Porto Seguro. Porto Seguro. Segundo o que eu estou conectado, né? Vizar. Um termina a frase do outro, já viu quem vai, né? Vai dar certo. Aí uma vez, eu e mais uma atleta iam lutar. E ela lutou primeiro. Ele gritou tanto que ficou sem voz na hora da minha luta. Ah, da mesma equipe. É, a luta dela é a anterior que é a dela. Ah, tá. Ele gritou tanto na luta dela que chegou na hora da minha luta e ele estava sem voz. E estava o outro professor junto, o Batata. E o Batata é do Jiu-Jitsu. E eu escutava ele gritando, Jennifer, levanta a guarda. Só que quando acabou a luta, que eu fui me dar conta que não era a voz dele. Era a voz do Batata. Só que eu sabia que era ele que tinha mandado. Porque o professor de Jiu-Jitsu vai mandar eu levantar a guarda. Era o comunicador. E foi incrível. Como assim? Eu sabia que era ele falando. Só que como ele não tinha voz... Não tinha voz do Batata que estava gritando. Passando as notas. Cara, que bacana isso, meu. E o... Assim, você já passou pelo Invicta, né? Você foi campeão do Invicta. Esse mesmo sentimento que você está falando de entrada lá do UFC e tal. Você sente essa diferença de quando você ainda estava na luta amadora. Quando você foi para o Invicta. Quando você entrou no UFC. Você sente que pesa ou não? O UFC realmente pisou ali dentro. Que é o maior evento de MMA que tem no mundo. Você sente essa diferença ou para você é a mesma coisa, tudo igual? Eu senti que foi aumentando. Conforme o nível do evento foi aumentando, foi aumentando. Então, assim, eu estava aqui em Curitiba. Eu sabia que ia ter muita gente ali, família, amigo. Então, eu já ficava drenado. Quando fui para o Invicta, eu sabia que era um evento televisionado, ao vivo. Então... Já foi aumentando. E depois que fui para o UFC, isso tudo foi feito sempre com acompanhamento psicológico. Porque eu acho que sozinho é meio que difícil lidar com tudo isso. Então, eu já fui preparando minha mente para isso. Caramba! A hora que você abre aquela cortina, tem aquele ginásio. Muita gente te vendo ali. E fora, assim, que antes de acontecer tudo isso, a partir do momento que você chega no UFC, você vira uma estrela, né? Então, é muita tensão para você. Então, você já fica assim. Caramba! Tem que dar o meu melhor. Então, foi aumentando conforme o nível do evento foi aumentando. E agora, se mantém assim com todas as lutas. Eu tento assim, a cada luta agora que eu estou ali no UFC, né? Que quando eu vejo assim, caramba, eu já fiz mais de 10 lutas dentro do UFC. Então, eu já tento pensar nesse histórico. Quando me bate alguma ansiedade, assim... É mais forte. Calma, eu já estou aqui, já sei como que funciona. Já entrei naquele octógono. Então, não precisa. Já ouviu a mão do Bruce Buffer falando do seu nome. E esse mesmo sentimento agora, quando você foi na disputa de cinturão com a Valentina. Como é que foi? Então, isso aí também foi muito louco. Porque eu estava muito feliz de estar ali naquele momento. De ter conquistado aquele ponto. Então, a ansiedade não me consumiu tanto quanto a felicidade que eu estava naquele ponto. Contrabalanceou. Aham, isso. Eu me surpreendia comigo mesma. Caramba, eu estou nervosa, mas eu estou feliz. Não está assim, sabe? Aquela ansiedade excessiva. Eu estava muito feliz e curtindo aquele momento. Até porque, guardadas as devidas proporções, você já tinha feito uma luta principal no Invicta com a Monda Ferry, né? Isso. Eu fiz três lutas principais dentro do Invicta. É, mas nesse sentido, não foi com ela o cinturão? É, eu fui contra a Vanessa Porto, o cinturão. Daí eu defendi com a Roxane e defendi com uma polonesa. E depois você lutou com a Roxane no UFC de novo. No UFC de novo. Se encontraram de novo, né? Isso. E vamos lá. Então, pô, você fez essa carreira no Amador, foi para o Profissional. Até você tem um empate com a Kalindra, né? Aham. Fez um empate com a Kalindra, que depois ela até chegou aí no UFC também, mas ela ficou pouco tempo. Aí vai para o Invicta, acho que você tinha perdido duas, daí volta, faz algumas lutas no Brasil, vai para o Invicta, daí meio que bate na trave de novo, daí volta, constrói, vai para o Invicta, ganha. Entra no UFC e a primeira pessoa que você tem que lutar é quem simplesmente fez a primeira luta feminina do UFC contra a Ronda Rousey. Que era a... Chris Karmusch. Chris Karmusch. Como é que era essa questão de você falar assim, cara, beleza, agora eu estou no maior evento do mundo. Você fala assim, cara, beleza, vou pegar a Chris Karmusch, que, cara, por mais que a luta dela tenha sido uma luta rápida, né, com a Ronda, como um todo, mas, cara, foi a primeira. Sim. É que abriu a porta, né? Abriu a porta, né, nesse sentido, apesar que já tinha tido o Invicta como um todo, mas como é que foi essa sensação de você falar assim, cara, é agora? Eu senti muito a pressão. É. Senti muito, por ser ela a adversária e, né, por estar estreando dentro do UFC com ela. Então, eu senti muita pressão. Foi, assim, até essa época, é uma época que, particularmente, a gente não estava tão bem, a gente estava meio que brigado. Mas, mesmo assim, a gente, como a gente sempre soube separar, né, eu insisti, não, a gente vai junto, a gente estava junto até aqui na carreira. Então, é agora que a gente vai, né, tiveram tentações de vários outros lugares querendo, né, de outras pessoas perto da gente até, falando que não ia dar certo. Só que eu nunca, eu sempre falei, não, ele estava comigo aqui até agora, a gente vai junto. Eu dei duas motos pra ele, cara. Não, 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 vai sim. Tem que pagar, sabe, eu estou até assim. Vai vir agora aqui porque ele está me devendo moto ainda. Aham, imagina, tipo, ele me construiu, vai chegar na hora de brilhar, ele não ia estar junto. Não, não tem condições. Mas, então, assim, mas, mesmo assim, ele sempre foi muito parceiro, a gente sempre teve essa parceria ali. Saber entender. Ele tentou, né, tirar um pouco esse peso, mas, tanto eu como ele, a gente estava, assim, com essa, estrear num evento ali, contra uma das atletas mais difíceis ali. Então, eu senti bastante a pressão, tanto assim, que eu nem lembro como que desenrolou a luta, sabe? E tem muita gente que falou que foi muito boa e tal, mas, assim, eu não tenho lembranças da luta, de como foi. Detalhe, né? E, mostrando, com a Jennifer especificamente, o que é mais difícil lidar com derrota ou com vitória, cara? Com ela, assim, com esse sentimento que vocês têm de relacionamento? Com relação ao que eu sinto... É, da tratativa com ela, assim. O problema da derrota é que acabou a luta, a volta pra casa. E isso é um luto que a gente volta e fica, mais ou menos, umas duas, três semanas de luta. E você sente diferença desse sentimento com os outros atletas ou não? Ah, com certeza. Com certeza, com certeza, porque não só por ser ela, mas pelo nível que ela tá, uma derrota pesa muito mais que qualquer outro atleta. Então, que nem hoje, hoje pra você manter uma equipe profissional, o meu trabalho com a Jennifer tem duas partes. Uma que quando a gente continua conseguindo manter esse trabalho com ela, mantém o sonho dos outros também. É o espelho, acaba sendo o espelho, né? Pelo espelho e pela parte financeira também, porque hoje você tem uma equipe profissional, até... Se ele não entrar num evento como o UFC, tem que ser pro cara que já tenha grana ou pra ele já tenha outras partes. Outro meio de vida. Outro meio de vida, porque senão ele é só custo, né? Mas pesa muito, assim. E até porque, assim, eu vejo, assim, como até a pergunta que vocês fizeram antes, assim, de... Quando ela voltou, teve que voltar pro Brasil e tal... Quando a gente lutou no Invicta, quando a gente lutou com a Diana Bennett, a Jennifer ganhou a luta. Só que os americanos não viram isso. Deram a luta pra ela. Deram a luta pra ela. Daí eu fui falar com a presidente do evento, ela falou, eu vi que a Jennifer ganhou a luta, mas é a comissão atlética que dá a pontuação, ela não pode fazer nada. E a gente voltou pro Brasil e eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela a lutar de novo no Brasil. Aí a gente, com parcerias também, o Stefano colocou a Jennifer, não tinha quase mercado feminino. Ele colocou ela a fazer a luta principal de alguns eventos dele. E na época a gente foi a atleta que mais vendeu. Eu lembro até hoje, a bolsa era 5 mil reais e nós vendemos 9. Vendemos 200 e poucos ingressos. O talento imortal, né? É, e o talento também. Então, a gente conseguiu viabilizar aquilo aí. Daí a gente ganhou algumas lutas aqui. O Stefano ligou pra... Como é o nome dela? É, Sharon. 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 Falou, ó, a Jennifer tem feito grandes lutas, tá na hora de se chamar lá de novo. Aí ela chamou a Jennifer direto pelo cinturão. Aham. Com a Vanessa Porta. A gente fez uma luta dura lá, ganhamos, daí damos continuidade. Ela defendeu o cinturão na luta com a Oxane, que foi uma defesa do cinturão. No terceiro round, a Jennifer rompeu o ligamento cruzado anterior na luta. Lutou mais dois rounds com o ligamento rompido. Defendeu o cinturão. Voltamos pro Brasil e a Jennifer não desconfiava, tava com desconforto e tal. Depois de meses... Ah, não tinha sentido isso na luta? Eu senti! É, senti um desconforto. Só que a Jennifer não é parâmetro pra dor, assim, na hora da luta. Pegou, pegou. É, e daí foi, até que o médico fez o teste de gaveta ali e falou, ó, rompeu o ligamento. Aí o Invicta mandou pra gente colocar o cinturão no jogo. Falei, ó, a Jennifer vai ter que passar por uma cirurgia, tal mês e nós estamos prontos. Quando ela fez cirurgia, nove meses depois, ela defendeu o cinturão já. A gente defendeu o cinturão, acabou a luta. O UFC já tinha entrado em contato com o Invicta. Falou que daquele dia era a última luta da Jennifer no Invicta, ela tratou do UFC. Só que na vinda pro Brasil, a proposta do UFC foi meio, era meio suicida. E a gente negou a luta e eles deixaram nós na geladeira um bom tempo pra estrear. Porque a Jennifer não tinha nenhuma lesão grave, mas tava com os dedos tudo zoado da luta, que foi eles cinco rounds pelo cinturão. Mas se de suicida, desculpa, só em relação a quem seria o oponente? Quem seria o oponente pra uma estreia. Eles ofereceram a Valentina de estreia no UFC. E a Valentina já tinha lutado com a Amanda e feito lutas para ele e ia ser a nossa estreia no UFC. Tipo, a minha luta pelo cinturão foi em dezembro, era dia 2 de fevereiro, quando a Valentina... Não tinha, tinha um mês e pouco, assim. E tava toda zoada, né? Aí a gente disse que não, daí o que acontece? Daí o que causou essa geladeira? Eles não tinham quem colocar, colocaram a Pedrita. E a Pedrita foi espancada pela Valentina numa luta que foi a maior nível desigual da história do feminino no UFC. Teve um que foi 10, 7, eu acho. É, e daí o Mickey tomou uma mijada do Dan White. E daí pra punir, ele tinha que punir alguém dele, ele deixou nós na geladeira. Entendi. Então... Mas assim, de uma forma assim, pensando um pouco mais, sei lá, tentando botar... Ia ser uma venda muito boa, né? Ia. Porque ia ser uma cinturão com outro... Cara, ia ser uma venda... É, ia... Mas ela não era a dona do... Não era campeã ainda. Mas ela não tinha. Eles iam abrir a categoria com ela. Não tinha ainda a minha categoria. Você tem razão. Ia ser uma promoção muito grande, porque assim... Quem que era a número um do mundo naquela oportunidade no feminino da categoria da Jennifer? Era a Jennifer. Cinco e meia era. Nós ficamos durante dois anos no mundo como o topo do mundo. E daí a estreia da Valentina naquela categoria. Entendi. Só que daí eu pensei, putz, a Jennifer vem numa crescente tão grande e não posso colocar ela... É, ela está 100%. O principal não era nem por ser a Valentina. Não, 100%. Era por não estar 100%. Daí a gente não aceitou, daí acabou causando uma geladeira. Ah, mas também não foi de ruim também, né? Preparou para a carrega futuramente, né? É, só que eu vejo... Começou com a carmuxa. É, mas daí eu vejo... E isso que é um problema, assim, quando você desagrada um pouco eles, eles não te dão aquela luta, depois te dão uma luta talvez que o teu estilo de lutar que seja mais difícil que fosse a Valentina. Entendi. Porque a Valentina na época era mais... Ainda é considerada mais striker, mas ela é versátil. Só que a carmuxa não, era mais grappling. E daí na época a gente entrou, a gente já treinava o Wester e tal, mas não tinha o Wester tão para poder... Tanto que a Jennifer estava fazendo uma luta parelha no terceiro round, ela dá um golpe, prende no top e a Jennifer sentiu a sensação como se ele tivesse saído para fora. E a Jennifer para para arrumar, ela aproveita disso e dá uma queda. Tipo assim, não teve uma atitude muito... Esportiva. Esportiva, mas faz parte da luta. Dá para prever isso também. E acabou acontecendo, mas daí... Por isso que eu digo, assim, não foi... Eles deram uma geladeira e quando deram, deram uma luta... Ruim. Pesada. 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 E teve uma sensação, assim, né? Quando a gente fala de derrota. Nessa, por ser a estreia, por ser a primeira, teve aquela sensação de falar assim, putz, os caras vão me mandar embora, algo parecido com... Não mandar embora, mas assim, tipo... Putz, o cara vai ser... Vou me prejudicar. É, estou prejudicado aqui. Não, acho que isso não. Porque assim, como... Por mais que eles me deixaram na geladeira, eu estava vindo com moral por ser campeã do Invicta, né? E assim, foi uma luta boa, não foi uma luta, assim, que eu não escutei, assim, nossa, que luta chata. Então, não veio esse sentimento, assim, eu sabia que eu ia ter que me recuperar, né? Realmente, ali, depois ia ter que me recuperar daquela derrota. E nessa escalada, rumo ao cinturão, agora que o monstro falou, eu acho que encaixa muito, porque o campeão, ele realmente tem que ter derrotas, né? Porque, lembrando da... Obviamente, vocês podem me cogerir em relação a isso, mas você perde, daí ganha uma, daí perde, daí ganha duas, perde duas, daí ganha, ganha, e daí Valentina Cheveshchenko. Qual que é... Como é que foi essa ligação, assim? Conta um pouquinho pro pessoal, tipo, você estava em casa, tranquila, lá, vendo Netflix, liga o Mickey, ou liga o Stefano, falando assim, ó, prepara. É agora. É agora. Então, na verdade, assim, eu tinha, acho que, vindo de uma derrota, aí eu tava com uma luta, foi bem quando veio a pandemia, a gente treinando em casa, e eu tinha uma luta contra a brasileira Vivi Araújo. Era, tipo, acho que uns cinco meses que marcaram essa luta, ia lutar em julho. Chegou um mês antes da luta, ela se machucou, pegou Covid e tal, nós treinando na garagem de casa. 2020. Uhum. E aí, eles colocaram a Jojo Calderud, que ela ia ser a próxima a disputar o título. Sim. Então, eles colocaram ela, aceitou, com duas semanas, aceitou entrar no lugar e lutar contra eu, né? E... Ah, isso que se finalizou. Isso. Aí, a gente, assim, viu a oportunidade, né? Ficou, caramba, se ela ia... Ela era a terceira do ranking. Ela era a terceira. Se ela fosse, ia disputar o cinturão, eu ganhando dela... Já vou na frente. Só que eu fui pra fazer o meu trabalho, eu tava treinando, né? E finalizei no primeiro round. Aí, quem já tava ali comigo nos corners... Já se ligou. É, tua chance. Aí, eu já mandei o recado em inglês, né? Sim. Aproveitou a oportunidade. Aproveitei. E, assim, quando eu saí do octógono, o Dana White já me cumprimentou. Então, ali, eu já senti. Cara, isso mesmo. E, no que eu tava dando a entrevista, que eu saí do octógono, que eu deixei o recado, a Valentina respondeu já. E eles já falaram, ó, a Valentina respondeu. Nos vemos em breve. Então, eu falei, caramba, agora é só falta a gente assinar os papéis. Eu sei que isso faz tempo, mas até me repugou. Não, é claro. A gente não sabe mais esses detalhes. Agora, uma coisa que até você tocou no assunto, que a gente vê que isso faz a diferença, né? A gente tava conversando antes com o Monstro lá embaixo. O lutador hoje, do nível que tá hoje, não é só a parte física, não é só a parte técnica, não é só a luta. É também a parte de mídia. Também saber aproveitar esse timing que você falou de pegar o microfone e falar, né? E já vinha aquele negócio. Uma frieza. É. Não, porque tem muita gente que acha que, tipo, pô, lá tá lá no UFC, que é o maior palco de MMA do mundo, que é só você entrar e trocar meia dúzia de soco ali, que você vai conseguir chegar onde você quer. Mas a gente sabe que o UFC é muita mídia, é muito marketing, é muito, né? Você vê que isso, a pergunta que eu quero te dizer é, a gente sabe, tipo, pô, você é formado em educação, você acabou de dizer que você tem acompanhamento psicológico. Toda essa estrutura conta, né? Essa estrutura por trás, além do treinamento. Vamos deixar a parte técnica, física do lado. Essa parte psicológica, essa parte do aprender inglês, de saber gerenciar essa carreira. Isso conta muito, porque é um nível que todo mundo quer chegar, mas se manter nesse lugar é que é o difícil, né? Isso faz toda a diferença mesmo. A gente sabe que lá, pra eles, é muito importante que a gente tente se comunicar com eles. Então, tá estudando inglês, eu tô fazendo, também tenho, graças à luta, tenho patrocínio de inglês. Então, isso tem ajudado muito, porque eles contam muito com isso. O jeito que você divulga o evento, é tudo que você coloca na sua mídia, assim, eles estão de olho. E às vezes a gente acha que não, mas eles estão, porque eles mandam, assim, sabe? Eles têm um relatório de como que tá sendo, minhas redes sociais estão sendo visualizadas, o que eu tenho que fazer. E isso, qual semana, a semana da luta é mais visualizada, então eu tenho que aproveitar esse tempo. Então, é tudo um negócio que eles acompanham direto. E isso, o lutador, quem tá começando hoje, não faz ideia, né? Não. Que você precisa alavancar desse jeito, né? Tem que saber até o que você coloca, exatamente. E você mostrando essa parte desse destaque, você vê muita dificuldade nos atletas que estão começando hoje, a entender essa parte fora, extra tatame ou não? Eu acho que o principal deles é entender o que promove o lutador. Às vezes o número de seguidor não é tão importante como quais os tipos de seguidores você tem. Sim, o conteúdo. É, o conteúdo, porque tem muita gente confundindo agora. Eles se tornam TikTok, se tornam outras coisas. Exagera, né? E o problema nem é esse exagero, mas eles se tornam menos lutador e mais só youtuber. E daí chega na hora da luta, lógico que essa porta do youtuber é muito vendável. Sim, sim. Só que o principal é ser lutador em primeiro plano. Se você não mostrar o resultado e depois a mídia, a mídia só não vai te levar a lugar nenhum. Ela vai cobrir através da luta. Porque senão, como que era o nome daquela menina lá que tinha um monte de seguidor e só perdeu no UFC, daí foi lutar a Boxing Luva e... A Paige. A Paige. A Paige. A Paige. Ela, como mídia, era um sucesso, mas como lutadora... Não ia muito bem. Não foi muito bem. Então, ela acabava tendo mais parte renável como mídia que como lutador. Lula com o atleta. Então, o que os lutadores, até os outros atletas que eu tenho, às vezes confundem, eu até auxilio um pouco nisso, é que o primeiro fator é ser lutador. Aí você usar a tua imagem a favor, que nem assim, hoje o UFC não faz muita questão de alguns brasileiros serem campeões, porque como show, como vendável nos Estados Unidos, poucos são. Que nem o José Aldo, foi um dos maiores campeões que teve, porque o UFC não foi muito lucrativo. Como o Daico não era muito lucrativo para eles, porque, que nem a Jennifer estava falando, às vezes não é necessário você falar fluente o inglês. Mas acabar a luta, você mandar uma mensagem em inglês, acenar para eles... É o time, da hora. É o anti-de-belt, é o anti-de-belt. Não, mas eu vejo que é o time que o público está ali, né? Até você querer passar uma mensagem, os caras não vão entender. E o americano, ele admira muito de você tentar. Mesmo que você fale um inglês, às vezes, meio complicado na hora, que seja complicado de entender, eles se tornam mais fã por isso. Agora, quando eles não vêem nenhuma força de vontade... Eles também não se interessam, né? Eu acho que perde um pouco o interesse. E até para o UFC, daí, para a parte vendável, tipo, numa coletiva de imprensa, você não saber lançar uma frase em inglês... Ou dar uma provocadinha, que seja, né? E não entender uma provocação do... Ficar sábio. Comendo mosca. Daí é difícil. A parte boa também é que, junto com o trabalho da Jennifer, com os teus outros atletas, você já passou e está passando pelo alto nível, né? E vem pelo nível dos eventos menores aqui na região, né? Sim. E isso também te traz uma bagagem para você poder transmitir isso para o atleta que está começando. Porque, às vezes, o cara... Eu vejo que isso tem muita dificuldade como treinador e como árbitro. Eu vejo isso que tem uma infinita bizarrice, né? Você sabe muito bem disso, quantos eventos que a gente se encontrou e a gente viu um monte de cagada. Que o cara chega para lutar lá, o próprio professor, às vezes, não se interessa de corrigir o atleta ou de mostrar para ele técnica, de regra. E quando você passa por um nível alto, você já consegue prever ele e falar para o atleta não faça isso que isso é errado, vamos fazer desse jeito, né? Mas eu vejo, assim, tudo que você falou, você tem razão, mas eu vejo, assim, que dentro da arte marcial, ainda o principal erro de todos é o ego. A gente participou de um evento que foi dentro do Arnold Kless, esse final de semana. E eu vi treinadores que já foram, tem até atletas no UFC, só que porque a feira era aberta e você aquecia com o teu atleta dentro de um tatame, eles quase mataram o seu atleta no aquecimento para mostrar para os outros. Porque eles queriam mostrar que eles eram treinadores e que estavam passando uma coisa e as pessoas estavam vendo, o público estava passando. E daí eu falei para o meu atleta, falei, Rafael, dá uma olhada nos caras aquecendo. O cara está aquecendo, está fazendo vários rounds antes da luta. E eu fiz sete sequências de aparador com ele e fiz uma esgrima. Falei, vamos, que agora chegou na hora da luta. Então eu vejo que não é nem questão, às vezes, da experiência e da falta de conhecimento. Mas pelo ego. Às vezes pelo ego. Às vezes, que nem eu vejo hoje, eu quebrei um pouco do paradigma ali de... Que eu busco auxílios de outras equipes, às vezes, que não são nem chuteboxes. E isso eu sou... Mexe no vespeiro. Eu, às vezes, sou considerado uma ovelha negra. Mas eu não me importo isso. O que eu mais me importo é de conseguir levar o que tem, às vezes, lá fora. E, às vezes, até melhor qualidade. Porque o que tem lá fora são os brasileiros passando essa qualidade. Eu consigo fazer os meus atletas ser a qualidade treinando no Brasil, que é onde surgiu tudo. É, porque a gente vê que falta muito isso também, nessa questão de... Isso já passou. Você, pô, é mais antigo do que a gente no meio da arte marcial. Chamou ele de velho de novo. Na frente dele. Calma, querido. Deixa eu recapitular. Vou sair correndo já. Você vem numa época da chutebox que era bem mais bruta do que é hoje. Então, essa parte de conciliar e pegar um network, vamos dizer assim, com outra equipe e tal. Que, cara, não é pra todo mundo que tem a cabeça aberta desse jeito. Porque muita gente vai pôr essa briga de ego que você falou agora. De, tipo assim, não. O Pedro é meu atleta. Por que você vai buscar conhecimento lá com o outro se você é só meu, né? E a gente sabe que isso, hoje em dia, num nível como o da Jennifer, faz a diferença. Sim. Às vezes, a gente, como treinador, às vezes, não consegue ter aquilo ali pra... Isso vai precisar da ajuda de alguém que venha de fora, né? Eu vejo assim que, de novo, a gente cai na peça do ego. Eu acho que não é nem o pensamento que seja antigo. É o ego do cara que nem é hoje. Nos últimos campings aqui em Curitiba, eu levei a Jennifer no Teixeira treinar. Que ela ia ter uma menina que a parte técnica é muito boa. Eu levei no Edinei também, que ela tem uma menina também com perfil bom. Levei em outras equipes, assim, fiz uma parceria no Galeto, que levei... O que eu penso, assim, se eu conseguir levar um atleta meu, é que nem assim... A Academia do Teixeira é referência na trocação. Sim. Eu levar a Jennifer, ela conseguir fazer trocação, na pura trocação, no mesmo nível que a atleta tem lá, e eu tô no caminho certo naquilo ali. Aí eu levei ela na Academia do Galeto, que relativamente é uma academia conceituada no jiu-jitsu. E ele tem umas meninas boas no jiu-jitsu. E a Jennifer conseguiu fazer naquele nível o jiu-jitsu. Eu, com essa soma total de todas essas coisas, no final, na preparação anterior, eu trouxe uma menina do boxe, que é da seleção brasileira de boxe, fazer sparring com a Jennifer. E daí, tipo, acabou o round, ela perguntou se você tinha ido bem. Falei, cara, você fez no mesmo nível de uma guria da seleção de boxe. Que só vive em boxe, hein? É, e daí, o que eu penso? Fomos no Teixeira, fizemos um treino bom com uma menina específica naquilo ali. Levei ela no Galeto e fez no jiu-jitsu um treino daquele nível também. E no boxe, daí, toda essa soma dá um know-how pra gente. Sim, é a periodização do treino, né? Mas eu acho que o mais importante é eu estar acompanhando todos esses treinos. Mesmo assim, que nem eu já... Alguns que eu já tenho confiança, que nem assim. Como a gente já fez várias vezes no Teixeira, e eu vejo que ele tem uma linha de raciocínio, não de trabalho. Igual, parecido. Parecido comigo, principalmente de caráter. E eu tive a tranquilidade de eu estar no... Eu estava em Dubai. Estava em Dubai com um atleta e eu falei, Jennifer, tal dia você pode ir lá no Teixeira fazer o treino com ele... A confiança, né? Com a Luana, que você pode ir tranquilo. E o que acontece? Olha só, eu acabei de falar isso, recebei mensagem do Teixeira. O que você quer que eu passe pra ela? Que tipo de estímulo? Eu falei, cara, ela está indo, eu confio no teu trabalho, pode fazer o que você quiser. Ela falou, não, eles vão fazer isso e isso. Eu falei, pode fazer que é o teu trabalho. Que legal. Então é uma coisa que, pra você ver, essa parte do caráter também dele não querer passar por cima de você e nem você por cima dele. Ele já me deu o respaldo na hora, eu falei, putz, dá pra ir. Dá pra confiar. Dá pra confiar que vai ser tranquilo. Isso é bom, porque passa algo que, pra você também que é treinador, é um negócio que, pô, você fala assim, cara, está em casa. Até porque no caso da Jennifer ainda é, pô, a esposa, né, tem um peso maior. Tem um peso maior, né, não tem muito o que fazer. E o Teixeira, de fato, ele passa a confiança também como um todo, né, pra vários atletas que a gente acompanha lá como um todo, é um negócio muito bacana. E essa multidisciplinaridade, não gostou dessa, é um negócio que realmente faz diferença como um todo, né, porque nessa última luta que eu tinha visto da Jennifer, que foi essa do boxe, ou não? As últimas duas ela lutou boxe. Porque o que realmente foi o negócio que eu até, eu, o Chris, a gente parece duas matracas no meio do UFC, né, a gente comenta todas as lutas. Ou quando a gente, um tá na casa do outro e tal, tudo. Mas quando acabou a tua luta dessa última, eu falei, cara, que boxe. Afiadinho. Eu falei, foi um negócio que realmente foi impecável. Então, isso é uma coisa que já foi uma quebra de paradigma. Eu, particularmente, vim do striker. Hoje eu me considero que tenho um bom conhecimento tanto no Muay Thai como no Jiu-Jitsu. Só que a mão na parte do MMA, o boxe, é fundamental. E alguns anos atrás eu fui buscar um professor de boxe. Tentei alguns, alguns não se adequaram e tal. E peguei um cara e fui testando. Daí eu fui vendo que o cara tinha caráter. Que na arte marcial é um critério importante. E ele tinha um jeito particular que alguns atletas às vezes falaram, ah, mas o cara vai mostrar a técnica, não mostra de uma maneira. Fala, mas é o conhecimento que é importante. E ele foi desenvolvendo e desenvolvendo. A Jennifer tem muitos anos na arte marcial. Ele reinventou uma nova forma dela lutar. E isso, particularmente, é trabalho dele junto com o nosso. Mas que ele mudou. Particularmente se o Muay Thai, ele se movimenta pra frente e pra trás, alguns cortes laterais. Só que o boxe atual tem uma movimentação totalmente diferente. Uns cortes que eu não conseguia entender no começo. Que é o que a Jennifer conseguiu fazer nas duas lutas agora na UFC. Tanto que eu vi ontem, eu não tinha visto isso ainda, uma análise de um brasileiro nos Estados Unidos. dizendo assim que o nível de boxe que ela demonstrou na luta foi um nível de boxe, assim, olímpico. Que a conexão dos golpes, a movimentação, a leveza dos golpes. Então, eu não tenho problema nenhum de dizer isso dentro da nossa equipe. Mas que é um trabalho muito desenvolvido pelo nosso professor de boxe. Até a parte de jiu-jitsu, né? Que antes ele me passava certas técnicas que, pra ele, do tamanho dele, funcionam. Aí eu ia tentar fazer. Não tava certo. Não tô conseguindo e tal. Aí ele viu, né? Ele teve a humildade de entender que, pros meus ajustes, eu precisava de alguém do meu tamanho. E a gente foi procurar aí uma profissional do meu tamanho, que tá competindo, que tá em alta no jiu-jitsu. Que é Eric Palmeiras. Muito grande também, que já foi atleta. Isso já passou, isso já passou pelo UFC. Então, que pudesse me passar. Então, ele teve, né? A sombridade de ver, assim, que ele não ia conseguir me transmitir o que pra ele funcionava. E aí, também, a gente conseguiu somar com ela e... Encaixou. Nossa. É, o jiu-jitsu da Jennifer, o Hermen Locke, da luta da... Da... Jojo. Da Jojo. Acabou a luta, falei aí. Fala pra Eric aqui se... Esse é o ajuste dela. Hoje a gente foi dela. Porque, assim, eu consigo ver no jiu-jitsu dela os ajustes que são da minha parte e que é da parte da Erika. E o... Tanto que nem o Wesley, agora que a gente tá com o professor do Wesley também, eu vejo a evolução depois da entrada dele como era antes. Era um Wesley bom, mas era um Wesley que não tinha tantas variações. É que nem o jiu-jitsu. O meu jiu-jitsu é bom, mas eu vejo que depois da entrada da Erika, a variação é muito maior, assim. Até porque uma vez a gente tava fazendo sparring na Thai Brasil e a Jennifer foi fazer uma raspagem. Eu falei, faz aquela assim. Ela falou, eu não consigo. Eu falei, como não consegue? Eu fiz. Ela falou, mas eu não consigo. Pro meu tamanho não funciona. Daí, aquele dia eu fiquei pensando. Eu falei, eu preciso arrumar alguém que encaixe e, além de ser professora, consiga fazer os rola com ela. Entendi. Entendeu? No nível de pressa. Pra você ter ideia de como funcionou. A gente chamou a Erika e eu fiquei sentado no canto do tatame e deixei ela dar aula pra Jennifer. Acabou a aula. A aula é a única de todos os professores que eu não preciso acompanhar a aula. porque tem uma particularidade nessa aula que faz bem pras duas. Que é a troca de figurinha. A conversa. Porque as duas são do mesmo meio e eu tive a inteligência de falar, não, agora, principalmente o período agora que a Jennifer não tem luta marcada, elas treinaram na terça e eu vi assim, putz, é legal de ver assim. Ela começa o treino, uma conversa informal e papapá. Treina e termina da mesma forma que começou. E se eu tivesse ali, eu ia quebrar isso. Esse ritmo, né? Não, elas não iam se sentir tão à vontade. Eu falei, não. Deixa quieto. E particularmente, assim, pelo nível técnico que eu vi na primeira vez, eu falei, eu não preciso estar presente. Porque o jiu-jitsu que ela passa, e eu consigo ver no jiu-jitsu da Jennifer, na movimentação, as técnicas que dá pra ela exercer no MMA, mas eu tenho uma tranquilidade porque a Erika foi lutadora do UFC. Sim, sabe como funciona o jogo ali. Sim, é diferente que, tipo assim, o nosso professor de boxe é excelente, tanto que ele evolui muito, mas ele não é lutador do MMA. Então, eu tenho que estar assistindo. Que nem o nosso professor do Wesley, ele é um excelente, já foi atleta olímpico, tudo, mas não tem a visão do MMA que eu tenho. Então, ali eu já tenho que estar presente. Então, eu tenho que ter, como head coach, eu tenho que ter essa inteligência, essa pace de saber a hora que dá pra deixar solto e a hora que eu tenho que estar junto. E dentro do treinamento lá na academia, a Jennifer, ela faz mais com feminino ou com masculino? Ou dá uma misturada, assim? O principal treino da Jennifer é o Alice. Eu já trouxe meninas, hoje eu tô fazendo parcerias até com outros empresários, tipo assim, já cheguei até em viagem, assim, eu vejo que eu tenho uma visão diferente pro MMA feminino. Sim. E isso eu não tenho nem dúvida disso. E não é só por causa da Jennifer, é porque... Por causa do estudo, né? É, e por causa, através dela, eu já entendi que a mulher é um pouco diferente, então eu sei trabalhar. Então, a gente trouxe meninas pra gente fazer parcerias e tal, mas o Alice é o melhor e não... Porque, assim, hoje ele estava treinando o Wesley, especificamente hoje, e eu fiquei sentado, eu fiquei olhando todas as duplas. Às vezes tem oito duplas no tatame, 16 atletas. E eu olhando, assim, eu vendo que ele tem a inteligência e a experiência de tanto tempo de treino com ela, que ele às vezes vai entrar numa queda, vamos supor que podia dar uma estilingada no joelho. Dá uma segurada. Ele dá uma segurada, só que através disso, ele se desenvolveu um nível absurdo, porque daí ela, através daquele tempo que ele dá, ela já faz um contra-ataque e ele já tem que fazer um contra-ataque em cima do contra-ataque dela. Tem que estar pensando junto também. Então, assim, hoje eu assistindo os dois treinar, apareceu um seminário do Wesley. Eu olhava assim, eu falava, meu Deus, não sei o quê, e ontem até eu expliquei uma coisa pra ela e ela ficou com dúvida e depois ela me perguntou, eles estavam fazendo treino de boxe e os dois treinam boxe, você não escuta o barulho. Aí, durante um tempo, até eu demorei pra entender que aquilo, o treino não precisava ser, lógico, no dia do Spain, é o treino forrado, mas não precisava ser tão forte. Eu falei, mas será que eles vão aprender? Só que os dois têm o mesmo tipo, o mesmo que ir de luta. E daí eu olhei, os dois treinando, peca, peca, peca. E eu tinha outras duas atletas que uma já tava sangrando o nariz e o zóio meio fechado assim, cara. E era o treino técnico. E era o treino técnico. E daí eu pensei, mas será que as duas, eu olhava pro lado e os outros também no mesmo ritmo de porrada mais forte. Aí eu vejo que o QI deles pra absorção na hora é absurdo. Dos outros é baixo e o deles é muito alto. Então, o Alisson é um atleta que depois da Jennifer, ao nível técnico, no tatame é ele o segundo, assim, e ele é o principal sparring nela, legal. Ele hoje já é marrom de jiu-jitsu e no maitai ele tem um nível bem alto, assim, sabe? E se sente Jennifer uma diferença entre esse... Claro que a gente já entendeu que é o Alisson, mas homem, mulher, teria uma preferência ou... Então, eu... Tira o Alisson da jogada, ele não existe. É diferente, assim, porque a maioria dos homens usam a força, né? Então, é muito... Eles não conseguem fazer similar. Ou eles são fortes demais... Ou é pouco. Ou fica igual um boneco, que não é interessante. Então, é bom ter a experiência de treinar com outras meninas, porque daí é força... De igual pra igual. O que vai diferenciar é o nível técnico. Então, daí, assim, por ter experiência, que é a maioria das meninas que eu treino, então eu sempre levo vantagem na experiência ali, né? Na técnica. Então, isso aqui é bom pra medir força, entendeu? Porque até ele dar os primeiros contatos, assim, sai faísca. Mulher com mulher não tem jeito, né? Então, é bom pra isso. Porque, assim, eu vou com... Ah, não vou querer deixar baixo, então eu vou querer... Vai sair faísca. Responder igual, né? E agora, com homem, já não vai ter isso, porque eles vão ser... Sempre vão respeitar, né? Vão acabar apanhando, se eu bater mais forte. Então, eu já fui educada também, assim, não é só porque é homem eu vou ficar batendo. Então, acaba que não tendo, assim, tirando o Alisson, né? Com o Alisson eu consigo fazer esse trabalho. A questão de adrenalina na periodização de uma preparação pra luta, tem duas semanas que o Alisson também não é bom. Porque ela precisa passar pela adrenalina da outra pessoa querer arrancar a cabeça dela também. E o Alisson tem um tremendo tão grande que ele não vai fazer nunca isso. Ele não vai desrespeitar ela. Daí nessa que entram os outros atletas de outras equipes, às vezes. Chegar lá e se testar naquilo, até pros próprios atletas de MMA, meninas que a gente já pegou de outras equipes pra fazer parceria, porque daí mexe com ela também. Porque hoje ela e o Alisson já é nível técnico, mas nível de adrenalina, de se sentir ameaçado, nenhum se sente ameaçado pelo outro. Entende? E isso faz falta. Então, na periodização, tem duas semanas que nem eu trouxe a menina do boxe, que nem fui no Teixeira, essas coisas. Não que uma vai querer, mas uma vai querer testar a outra. Sim, mas daí vai ter que levar ela... Porque não tá acostumada a treinar junto. Não sabe qual que é o jogo que vem de lá. Isso. E querendo ou não, a gente tá falando de luta, né? A gente não tá falando de xadrez. Você tem que mexer com o bril da pessoa. Você tem que falar assim, aí, é isso mesmo que você tem, UFC? Particularmente, nós estamos falando de mulher. Mulher é um bicho diferente. O bicho pega mesmo. E eu sei que... Ó, não fique bravo comigo que nós vamos ficar mais umas duas horas aqui que tá bom. Você sente que houve uma mudança? E até eu acho que pode ser uma pergunta para os dois, num sentido mais de treinador e num sentido mais de atleta. Porque eu acho que quando você chega num nível de cinturão... Claro que você já teve isso com o Invicta, mas com o UFC. Se chega lá, vai... Cara, você foi a única... Única não, mas assim, uma das poucas que aguentou cinco rounds duros com ela. Porque ela também fez isso com a Amanda, né? Mas, cara... Há uma nova Jennifer antes e depois dessa disputa de cinturão como um todo? Você consegue sentir isso? Porque depois da Valentina ainda teve mais... Teve uma vitória, se não me engano. Dei duas derrotas e agora as últimas duas vitórias, né? Como é... Você consegue sentir que há uma Jennifer e até mesmo depois um monstro como treinador antes desse cinturão e depois? Porque, querendo ou não, você chega num ápice. Não que você terminou o ápice. Mas você chegou num ápice e falou assim... Cara, tipo... É uma entrevista coletiva aqui. O cinturão tá aqui do teu lado. Entendeu? Você já encostou num cinturão. Mas é aquele cinturão aí que você fala assim... Caramba. É diferente. É diferente, sim. Porque dá uma experiência, assim, pra carreira... Cara, eu já cheguei lá. Eu já cheguei no topo. Não consegui conquistar o cinturão, mas eu cheguei ali. Então, isso me torna mais experiente. E pras outras lutas eu entrei diferente. Porque fazer cinco rounds com a Valentina, que até então ninguém tinha aguentado cinco rounds com ela... Pra mim, eu trouxe assim... Cara, eu posso enfrentar qualquer outra da categoria. Porque eu já peguei a mais difícil, né? A mais dura, campeã. E passei pelos cinco rounds. Então, agora, as outras... Né? Eu vou enfrentar todas, assim, de cabeça... Né? Erguida mesmo. Então, traz uma experiência, assim, de saber... Poxa, eu já disputei o título. Eu não conquistei, mas eu já disputei. Estive ali perto, né? Aham. E dentro... Vamos dizer assim... Dentro desses cinco rounds... É... Você fala, né? Sobre essa questão de... Cara... Deve ser muito maluco, assim... Às vezes eu acho que a gente tinha que ter... Se Deus quiser, cara... No futuro, os caras vão criar um... Aquelas inteligências artificiais... Onde você pode ver o que o lutador vê, assim, sabe? Tá sentindo, né? É, porque, cara, é quando a luz apaga... É quando o It's Time rola... É quando fala o teu nome... E a Valentina é do outro lado como um todo... Pelo que eu lembro, assim... Não teve muito... Muita troca de farpa como ela tinha, né? Com a Amanda, como um todo, assim, né? Não, ela respeitou bastante. Até isso, assim... Ela era campeã... Até por isso. Ela não era uma adversária provocadora, assim, né? E ela sabia onde ela tava pisando. Então, é... Vários... Eu era zebra, lógico, né? Vários jornalistas, tipo, falavam, assim... Ah, não sei por que te deram a Jennifer como oponente e tal... E ela falou, assim... Não... É... Vocês não conhecem ela, se vocês estão falando assim... Ela mostrou até uma admiração... Isso! No respeito, né? Ela falou, assim... Eu conheço a trajetória dela... Ela tá aqui porque ela merece... Legal... Ela não é uma adversária qualquer... Ela é uma adversária dura... Então... Sim... Ela demonstrou, assim, que... Ela é muito inteligente, né? Ela me estudou, realmente... Às vezes também dá até um certo orgulhinho pra você também de ouvir isso, né? Exatamente! É o resultado de um trabalho feito, né? Mas, assim... Primeiro round, vai lá... Você viu o Bruce Buffer e saiu tal... É agora! Você fala assim... Pô, beleza! E daí você vê que... Tem... Foi mais tipo uma carmuxa aí que você falou... Caraca, velho! Acabou? Não, não... Eu fui tendo a dimensão e... Sabia ali, round é round, como tava... Nem o segundo round... Sabia que a gente tinha ganho... E... Mas depois, assim... Passou o terceiro round, perdi... Então tava dois a um... Sabia que ia ter que correr atrás ali... Ainda mais que ela era campeã, né? Então, assim... Último round... Sabia que tava perdendo... Precisava matar... Precisava tudo nada... E foi aquele round, assim... Onde eu mais apanhei... Porque, assim... Eu pensei... Aqui eu tenho que ir... Tem que ir... Cada vez que eu entrava, eu tomava uma de encontro... Cada vez que eu entrava, eu tomava uma... Mas tem hora que você também dá foda, assim... Vamos nessa, né? Mas, assim... Eu pensei... Vou deixar tudo de mim aqui... Porque... Essa é a luta do agora, né? Então... Deixei tudo de mim lá... Não deu... Mas, assim... Eu saí com o sentimento, assim... Eu fiz o que eu podia nesse momento... Tava no que tava no teu controle... Isso... E conseguiu sentir que, de uma forma ou outra, assim... Digamos... Cai um pouco... O que a gente falou até lá embaixo, né? Sentimento de... Cara, ela é ser humana também... Tipo, você acertou ela, entendeu? Tipo, uma coisa pegou... Sim... Tipo, assim... Não... Cara, dá? Sim... Com certeza... Ainda mais que eu ganhei o segundo round, né? Então, quando eu ganhei o segundo round ali... Que eu fiz uma raspagem nela... Fiquei por cima... Falei... Cara, tem a possibilidade, assim... Não é uma coisa, assim... Impossível... Aham... Então, não existe ninguém invencível... Se eu conseguir ganhar um round, lógico que tem a possibilidade... E o que vocês tinham mais traçado, assim... Como estratégia pra essa luta? Na verdade, é que nem a pergunta que você tinha feito anterior... De como foi antes e como foi depois, assim... Cai na resposta disso também... Antes da luta, a gente traçou uma estratégia... Bem isso de a gente tentar botar lá pra baixo... Em algum momento, conseguir dar uma queda e testar um outro jogo que... Que ela não tinha passado ainda também... Só que na entrada da luta, eu vi que ia ser difícil... Antes de começar a luta... Como eu sou muito estudioso de luta... E principalmente de feminino... Eu vi ela se movimentar no aquecimento em cima do octágono, assim... Já viu aquelas coisas no gelo, que não encosta no gelo... Ela flutua... A movimentação da Valentina era assim... A Jennifer eu acho rápida... Na ocasião eu achava ela rápida... Mas a velocidade e a leveza que ela se movimentava... Eu falei... Vixe... Vai ser difícil... E a gente tinha defendido o cinturão umas três vezes, eu acho... É, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim... Que eu acompanhei de casa, assistia na televisão... Mas naquele dia eu vi que pela televisão a gente não tem noção do que acontece lá... É outra luta, né? Não... O jeito que ela se movimentava na hora... Eu falei... Meu Deus, mas eu não sabia que ela ia... Ela era leve... Eu acho que na hora da luta ela tava um pouco mais leve que a gente ainda... Ela tava menor do que a gente... E a velocidade e a força que ela se movimentava... Era muito rápido... Isso só no aquecimento eu já notei... Aí começou a luta, a história da luta... Tipo, a gente perdeu o primeiro round e a gente ganhou o segundo round... E a luta foi definida numa raspagem no terceiro round... A Jennifer levanta ela... Ela bate e volta e cai por cima... Ali nós perdemos o round... Se nós caíssemos por cima, nós íamos ter ganhado o terceiro... Quem ia tá perdendo o dois round era ela... Ela ia ter que correr atrás... Daí talvez isso mudasse um pouco a história da luta... Mas daquele dia em diante... O que que fez a disputa de cinturão, como a sua pergunta? Principalmente eu tive que me reinventar a visão que eu tinha do MMA feminino... E a Jennifer talvez ela não tenha a nossa noção... Mas se a Jennifer daquela luta lutasse com a Jennifer que tá hoje... Nem arranca com a de hoje... Porque nós tivemos que se reinventar principalmente a movimentação na velocidade... Que é a coisa que a Jennifer tem que demonstrar nas últimas lutas agora... Que vem com o resultado... Que nem a Jennifer vinha de duas derrotas... Mas uma luta... A segunda com a... Francesa? Não, com a... Com a... Com a Shukaze... Shukaze... A Jennifer talvez não lembre nem direito... No primeiro encontrão a Jennifer tomou um flashdown... E ela lutou a luta inteira no automático... E aquela luta não dá nem pra considerar como a gente é treinador... Você sabe que um atleta que tomou um knockdown muito forte ele lutou na automática... Até não conseguiu desenvolver... Ela sobreviveu aos rounds... Na guerra... É, na guerra... A luta com a francesa... A luta passou na nossa mão várias vezes... Aquele chute que a gente dá um chute... Pega no pescoço dela assim... Se fosse uns 4 centímetros pra baixo, tinha um calteado... Só que a gente saiu frustrado... A Menon... É, já tava numa evolução ali, mas... E daí... Luta após luta... A gente foi tentando se reinventar... Daí o que acontece... A estratégia com a Moroz... Era de botar pra baixo... E achava que ela ia botar pra baixo... E ela ia... Eu sabia que ela tinha o boxe bom... Mas eu não imaginei que ela ia trocar boxe... E ela tinha sido a seleção de boxe do país dela... Então ela trocou boxe o tempo todo... E perdeu no boxe... Imagina... Então... Daí ali eu comecei a ver... E assim... Eu tenho visto evoluções assim... E na última luta... A nossa estratégia era outra... Era botar pra baixo... Uhum... E a gente ganhou no boxe de novo... Sem precisar mostrar o que a gente tinha... Treinado... Deixou guardada aquela estratégia... Deixou guardada... Então é coisa que tá acontecendo naturalmente... Eu tô vendo essa evolução... E nós reinventamos... E a gente tá... É... Como o atleta tem um tempo útil... Nós estamos gastando essa gasolina... Esperando a hora certa... A gente tá indo vencendo... Que nem a... O que é a nossa ideia agora? Qualquer estratégia... Nós pedimos a Tayla... Uhum... Porque a terceira... É não... Eu ia falar isso agora... Eu tinha que pedir alguém... Que fosse um top 5... É... Porque a Tayla é a terceira do ranking... Só que a Tayla tá com bronca com a UFC... Porque... Na última luta dela... Ela não foi porque o marido não conseguiu tirar visto... Ah sim... E daí... Caiu duas semanas antes... Uma semana... A Bassaca aceitou a luta... Foi lá e perdeu... E o UFC não gosta de queimar atletas... Que ele não precisa queimar... Ele queimou a um atleta que ele não precisava queimar... Com o cinturão... É... E daí agora... Se for luta nos Estados Unidos... A Tayla não consegue... Então a gente pediu ela... Só que a gente tem que... Esperar um aqui... Por exemplo... Ou aqui... Ou na Europa... Ou no evento fora... Só que pra nós... O que que era a nossa meta... Não tá com ela... Se a gente ganhasse a próxima já era pelo cinturão... Porque a gente vai estar em terceiro do ranking... Então é... E na época a Tayla... Eu achei que ela tinha ido muito bem com a Shevchenko... É... Contra ela como um todo... Eu acho que a Shevchenko ganhou... É... Ganhou... Uma diferença mínima... No milímetro ali... Mas assim... Mas uma coisa... Uma coisa que... Por eu ser estudioso de luta... Eu falei... A Valentina tinha lesionado o tornozelo... É... Tempos antes da luta... Aham... E ela foi fazendo essa recuperação... Até acontecer a luta... Só que é uma coisa... Você ter uma lesão... Você sentir que você não sente dor... É você fazer o treinamento... Aham... Na hora da luta... Você dá 100%... Se você for assistir a luta... A Valentina nunca tomou a queda... E ela tomou várias... Que eu não tô desmerecendo a Tayla... Sim... Mas a Valentina... Eu dá pra ver que várias defesas... Que ela quicou com o tornozelo no chão... Ela tomou a queda... Sim... Então ela... E ela por campeã... Ela nem deu explicação... Que a luta foi tão parelha assim... Sim... Por causa disso... Aham... Mas a Tayla também descobriu um atalho na luta ali... Que foi o que a mexicana usou agora... Aham... Que é uma coisa que eles treinaram muito... Que a Valentina não sabe defender a posição das costas... Aham... E eles tinham treinado muito a... A Alex... Aquela pegada de costas... Aquela pegada de costas... Porque eu sabia que a Valentina... Meio que desmerece... Tenta defender até a hora que ela pegou, né... Aham... Então eu vejo assim... Que até a Valentina... Até enfrentar a Jennifer... Ninguém sabia o caminho... A Jennifer mostrou o caminho do chão... Aí a Tayla mostrou o caminho das costas... E a Alexa pegou isso... Mas isso já estormou o campeão... E você acha que num futuro... Assim... Próximo entre... Digamos a Alexa e Tia Vitchenko... Você acha que a Alexa aguentaria... Vai ganhar de novo... Porque assim eu vou falar... Quando... É um... Vamos supor... Na selva... Um leão... Ele vai ser leão... Vai ser o rei da... Daquele grupo ali... Até um descobrir como vencer ele... Daqui a pouco já passa... Daqui a pouco... Assim... Uma coisa que eu sempre me perguntava... Ah... Por que a Valentina vai tão bem... E a irmã dela não vai tão bem... Porque é a mesma coisa que o leão covarde... Enquanto ele tem um amuleto... E tá dando certo... Ele acredita em tudo que ele faz... Não que o nível fosse tão parecido... Mas assim... Tudo que a Valentina fazia dava certo... Até o que ela fazia errado dava certo... Só que agora descobriram que ela também é um ser humano... E ela também erra... Então agora eu acho a Alexia muito talentosa... E ela vai vindo de uma forma... Acreditando mais e ainda não vai respeitar tanto... E talvez a Valentina já volte mais debilitada... Porque ela já sabe que ela já perdeu a primeira... E eu acho que a Alexia vai manter o cinturão... E vocês acreditam que digamos assim... Vindo uma... Apesar que a MEN não tem segundo... Sim... Eu acho que essa... Provavelmente é assim... O que vai acontecer? Eu penso... Se a gente desse a... Vamos supor a Tayla... Se a gente ganhasse... A gente ia esperar um tempo... Porque vai ter a Valentina e a segunda luta... Vamos supor que a Alexia ganhe... Aí a francesa vem de cirurgia no joelho... Então por isso que ela não voltou a lutar ainda... Mas provavelmente... Eu acho que eles vão colocar... A gente vai ter que esperar mais um tempo ainda... Se a gente ganhar o terceiro... Porque assim... Eles vão colocar aquela que ganhou da... Da Batistaca... Com a francesa... Porque senão as duas vão ficar muito tempo sem lutar... E quem ganhar vai disputar o cinturão antes do que a gente ainda... Porque a gente está vindo com algumas derrotas... Está vindo se recuperando... Vamos supor se essa luta já tivesse acontecido com três vitórias... Só que... Essa guria que ganhou da Batistaca vem como... É uma guria que... Que vem numa ascendência... E eu acho ela uma atleta dessas... Das top 10 ali... Eu acho que tem um jogo mais completo... Então provavelmente... Eu acho que ela ganha da francesa... E daí ela seria a próxima desafiante... E acho que uma segunda luta contra a MEN... Não teria que acontecer para disputar o cinturão de novo ou não? Eu acho que talvez dê outra... Eu acho que não... Talvez dê outra... Porque assim... Vão colocar essa americana com ela... Até para ela voltar... Para ela não disputar o cinturão já direto... Porque está muito tempo parado... E vão colocar a Valentina com a Alexia para... Para essa luta... Então talvez aconteça a nossa luta... E alguma das duas... Vamos supor que lutem as duas... E a Alexia querendo ficar um tempo... A gente tem que lutar duas vezes ainda... E vocês acham que eles mandariam alguém ainda... Que nem mais ou menos foi o caso dessa união... Última que ela estava em décimo segundo... Se não me engano... Então a gente tem... Vocês... Nós... Está todo mundo no oitavo... Está todo mundo no jogo... Está todo mundo no jogo... É... Então... Vocês estão em oitavo no ranking... Tirei a enfermagem... É... Acham que eles ainda tentariam fazer essa questão de tentar... A gente fala de usar escadinha assim... Como um todo... Mas... Fala assim... Olha... Eu acho que... Porque as minhas duas últimas foi contra... Atversários que estavam abaixo de mim no ranking... Então... Assim... Eu pedi para eles... Falei assim... Agora eu quero enfrentar alguém que esteja à frente de mim... Já enfrentei duas para trás... Então... Acredito que eles podem me dar essa moral agora... De enfrentar alguém que esteja acima... É... Mas eu acho que o raciocínio foi o seguinte... A Jennifer era uma atleta dura... Que vinha melhor ranqueada que as adversárias... Sim... As outras duas vinham num hype que eles chamam... Vinha junto ali... É... Não, não... Que estava atrás... Só que eles queriam promover... A coisa nunca... A Moroz nunca tinha perdido nessa categoria... Sim... Então jogaram para testar... Ele perdeu... Já até ganhou... Aham... Aí a... A australiana... A australiana vinha... Nunca tinha perdido... Perdeu... Quiseram jogar para testar... Então... É quem se uniu... É quem se uniu... Isso... Daí o que a gente... A gente virou a porteira... Sim... Das top 10 ali... Só que agora eles não... Ah... Tem aquela outra... Só que essa porta está fechada... A Barbie... Agora ela tem luta, né... Só que antes de ter a luta... O Stefano falou que eles... Com certeza o UFC... Como ela é queridinha... Não ia jogar para nós... Porque já... Já ia atacar duas... E já... Chegou que está fechado... Isso aqui... Vai estar certo... Melhor de esperar... Agora talvez eles joguem a gente... Com a Thalya... Porque a Thalya também... Eles estão com uma bronquinha... Para dar uma gelada... Para dar uma gelada, né... Eu não... Na verdade... Eu espero que a gente faça mais duas lutas esse ano... Então... E ainda não tem nada programado... Não... Nada não... Estamos na expectativa aí... Cara... Pô... Espero que dê certo, né... Cara... Porque... Todo mundo espera... Ansioso... Que a gente... Próxima entrevista... A gente esteja com o cinturão... Não... Não... Acredito... Mas o... Já... Tentando ir mais ou menos aqui para os finalmentes... Assim como um todo... É... A gente já falou sobre... Digamos assim... Esse projeto de obviamente... Seguir cinturão... Como um todo... Mas tem algo assim... Um pouco mais pessoal... Que seja um pouco além da luta... Assim... Que vocês ainda estão... Vão buscar fazer... Estão buscando fazer... É claro que você ainda tem muito tempo na luta... E isso de fato é verdade... Né... Você está com 33... 34... 34... Então tipo... Ainda realmente tem... Hoje a gente já vê que... É... Dá para chegar... Dá para chegar... Tranquilamente... Pelo menos mais uns 6... 8 anos aí... Tranquilo... Então... Mas assim... Querendo ou não... A gente sabe que é finito... Né... Querendo ou não... A gente espera que isso demore para chegar... Mas às vezes passa rápido... Né... Mas tem alguns projetos pessoais em relação a isso? Algo que você já vem levando concomitantemente com a luta? Como é que está? Então... É... Com relação assim... A luta mesmo... É algo que eu não sei... Por quanto tempo eu vou levar mais... Eu já tenho... Tenho desejo de ter filho... Hum... E eu já... Já venho prolongando alguns anos isso... Por causa da carreira... Entendi... E acredito que... Eu estou no meu auge agora... E é difícil se manter no auge por muitos anos... Então eu estou aproveitando isso... E já tenho meio que estipulado assim... Até quando eu vou... Eu estou empurrando ali... Mas é... Eu quero ter filho... Então... É para não deixar passar muito a idade... Né... Para curtir mesmo... E... Antes... Eu achava que não voltaria a lutar... Agora já não sei... Então... Vou deixar em aberto assim... Porque... Realmente... Eu acho que depois que tem um filho... É... É difícil... Tem muitas atletas que conseguem... Continuar a carreira de atleta... Mas quando elas são mais novas... Né... Então... Um... Assim... Não sou... Ainda sou nova... Mas... É assim... São prioridades... Sim... Que a gente vai colocando... Então é toda a fase também... Isso... Então assim... Estou deixando... Curtindo esse momento agora... Né... No auge da minha... Da minha carreira... Quando... For a hora... Quero ter um filho... E continuar... É... Mesmo que não seja lutando... Dar continuidade na luta... Assim... É... Trabalhando com atletas... Então... É uma coisa que eu gosto... De lidar com a... É... Preparação física... Por eu ser formada... Então eu quero... É... Auxiliar ele... Ele é o técnico... Eu cuido da... Preparação física... Sabe... E a gente fazer... Continuar essa... Uma equipe... Essa equipe que a gente tem... Até porque você também... Viu uma referência pra gente... Do MMA Feminino... Então... Com certeza se... Futuramente você... Você deixar a tua carreira... De atleta de lado... Vai ter um caminho muito aberto... Como treinadora... E você dá aula pra mulheres... Sim... Sim... Eu tenho... É assim... Eu abri mão também... De dar muitas aulas... Pra... Porque eu vi o quanto é importante... Treinar e descansar... Isso eu vi na... Durante a pandemia... As pessoas sempre falavam... Ah... Você tem que diminuir teu número de aulas... E eu não... Mas eu gosto... Eu não consigo... Né... E durante a pandemia... Que eu só treinava e descansava... Eu vi que realmente... O desempenho é diferente... E como... Daí eu já tinha uma possibilidade... De diminuir meu número de aulas... Né... Financeiramente... Então eu vi assim... Não... Então... É hora de eu... Me guardar um pouco... E eu fiquei só com uma turma feminina... Que é um horário... Entre um treino e o outro... Então assim... Eu gosto... De boxe... De Muay Thai... De Muay Thai... Eu gosto de lidar com esse público feminino... Porque eu entendo que a mulher quer... O que a mulher busca na academia... Então... E é comercial esse treino... Isso é comercial... Que nem quando você começou lá no... Exatamente... Aham... Então eu quero poder também transmitir isso... Né... Futuramente... Para outras atletas... E sente que alguma delas quer fazer... Ou é literalmente... Esse comercial que a gente fala... Comercialzão mesmo... Essa é bem comercialzão mesmo... Eu já tive alguns anos atrás... Uma aluna que ela até chegou a fazer uma luta amadora... Assim... Para sentir adrenalina... Né... Mas por enquanto... Nada assim... Que ninguém... Não deu cliente e destacou... Não... Não... Por enquanto... Só comercial... E você, moço... Como treinador... Assim... Agora... Né... Tendo toda essa história com a Jennifer... Agora... Também com... Milhares de outros lutadores em relação a isso... Pessoas que vêm... Que saem... Que tá... Quais são os próximos projetos aí... Para... Shooter box monstro... A gente veio nesse... Desenvolvendo isso com o tempo... A gente usa a Jennifer como... Referência para os outros... Mas... Esse ano aí... A gente tem alguns atletas que se destacaram... Né... Vem se destacando... Né... Um tempo... É... É... O meu próximo objetivo é colocar outro atleta no UFC... Esse é um objetivo que eu tenho traçado... Eu... O Alice é um dos que a gente tem projeto aí... Que eu acho que... Dentre os outros atletas... Eu tenho quatro ali que... Que eu acho que... Tem perfil e pode ser que cheguem... Mas eu acho que hoje... Pronto... Bem pronto... O Alice é o mais... Que categoria? O Alice se for para... Ah... Vamos supor... A gente tentou... Mandar três... Quatro nomes para o container... Uhum... Vamos supor que se chamasse o Alice... Ele é na 5'7... 5'7... Ele luta hoje no 6'1... Uhum... Mas ele com um tempo de dois meses de preparação... Ele bate 5'7... Ele já fez luta na 5'7... O Richard lutou no container... Lutou... É... E... Ele vem de Vitória também... Mas na categoria dele... Eu vejo que tem... É... Ano passado foram chamados quatro para o container... Uhum... Eu já vejo que tem... Peso pesado... Peso pesado... Eu já vejo que esse ano tem dois na frente dele... No... No quesito... Um que é campeão do LFA... Uhum... E até o próprio Diniz... Uhum... Por ser um cara que já trouxe o glory... Mesmo eu não ter... Achando que ele fez lutas ainda... Que mereça assim... Uma... Um destaque... Um destaque maior... Eu acho que ele tem nível para fazer uma luz lutas mais dura... Mas é importante... Até porque na hora que você for a lutar... Peso pesado com o russo que vai te botar para baixo... É importante você já estar caído no chão para... Sim... Para saber como era... Para saber como era... Uhum... E... Mas o Richard... Ele vem de Vitória... Está com 7-1 se eu não me engano agora... Uhum... E eu achava importante ele ter no mínimo um 8-1 aí... Para... Para concorrer por essa vaga... E você acha que ele mudou em relação a essa derrota no container? No sentido dele chegar a bater na porta, mas... É... Assim é... Para que a gente fala sobre desenvolvimento de atleta... É... Eu vejo assim... O Richard hoje... Ele é faixa roxa de jiu-jitsu... Uhum... Eu vejo no MMA... Que se ele cair no chão ele vai se virar... Tanto que a gente lutou no container com o americano... Ele botou para baixo... Montou no americano... Um cara que era futebol americano... Já tinha jogado... Sim... Sim... De NFL... É... E montou no cara um cara com 2 metros de altura... Só que o que que faltou naquela ocasião... É... O Richard vem de um atleta de kickboxer... E... Desenvolveu jiu-jitsu um pouco ali... Ele já veio azul... Mas um azul bem cru assim... Mas ele não sabia bater por cima... Senão ele tinha acabado a luta... Pelo punch que ele tem... Ele teria nocauteado... Só que eu fui... Aí a falta... Tipo assim... Não... É... Ele teve oportunidade antes de estar pronto... Uhum... Entendi... Entendeu? Daí ele chegou lá... Ele tinha nível hoje... Eu falo assim... Tem alguns locais aqui... Que estão concorrendo até acabar... Eu já pedi para lutar... Mas as pessoas não aceitam... Não aceitam... Porque sabem que tipo assim... Vai ter que lutar... Sim... Mudou o nível dele... E vai ter que lutar... E assim... Muita gente está querendo entrar no contender... Sem ter lutado assim... Tinha uns com cartel gordo... Mas quando você olha o cartel... Sim... Mas é porque daí tem medo... Porque se você tem uma derrota... Antes do contender... Você não vai para o contender... Uhum... Mas eu vejo que o Rígido evoluiu... Eu acho que ele precisa evoluir mais ainda... Não para passar por um contender... Mas se... Assim... O que eu vejo a história de um lutador hoje... Que ele entra no UFC... Ele tem que ter nível para passar pelo primeiro contrato... Porque o primeiro contrato... Quando assinar o segundo contrato... Que ele tem uma possibilidade de mudar de vida... De ganhar um dinheiro para comprar uma casa... Porque o primeiro contrato... Não ganha nada... Não... Então é essa... Geralmente aquele de quatro lutas... 10 mais 10... É... É 12,5 mais 12,5 hoje... Ah... Já... Então é um porcentagem... Um valor que não vai deixar ele melhor de vida... Sim... Até porque às vezes se o cara só lutar uma vez no ano... Digamos que ele ganhe 25 mil... Daí tira os 30% lá... Aqueles negócios impostos e tal... Sei lá... O cara vai falar com 20... Não luka muito... Vezes 5... Para o cara se manter o ano inteiro é bom... Mas é um ano só... Sim... E dentro do meu projeto ali... O Richard já está abaixo de outros... O primeiro eu vejo o Alisson... O segundo eu vejo o Rafael... O Rafael chegou para mim com 18 anos... Chegou de um 18 para 19... Ele está um ano e pouco comigo... Que peso que ele é? Ele está lutando 9-3... Mas ele pode flutuar entre 8-4 e 9-3... Hoje ele é 8-0 no profissional... E ele já lutou com uns caras durinhos... Vai até a cartão... Mandei ele para São Paulo... Ele enfrentou um cara de uma equipe boa lá... Até... Não sei se é Lótus... E ele ganhou numa luta dura de três rounds... Ele terminou aberto aqui e ganhou a luta... E quando ele chegou aqui... Nas duas primeiras semanas... Eu achei que ele não ia nem conseguir se virar profissional... Porque ele apanhava e ele chorava todos os dias... Chorava... Chorava que nem criança... Eu falava o apelido... Ele era Rafael Chorão... Era o apelido dele... Ele chegou aqui como Rafael Chorão... Sim... E depois eu percebi que nos treinos... Ele não conseguia desenvolver... Tanto a maldade... Que na hora da luta ele se transformava... Eu falei... Hoje em dia o teu apelido não é mais Rafael Chorão... É Rafael Bipolar... Porque na hora da luta... Aqui ele boa lá e vira o rosto... Ele fez isso um personagem... Que está sendo vendável... Na hora que ele vai entrar para a luta... Ele passa a mão... Ele entra sorrindo... Passa a mão no rosto... E fecha a cara na hora... E ele... Naquilo ali ele se transforma... E ele vira lutador... Sobre aproveitar isso também... Ele que lutou na feira agora... Sim... No Arden... O adversário era um adversário mais... Entre atos mais tranquilo... Mas era um cara experiente... Campeão de jiu-jitsu e tal... Faixa preta... E o Rafael a faixa roxa... Eu acho que hoje... Depois do Alisson vem ele... E daí tem o Leonardo Diniz... Que está com 12x2 hoje... É um card bom já... Mas eu acho que dos quatro... Ele é o que está em último... Mas essa é a ideia da equipe... Nós colocar outro... E tem meninos ali... Tem um menino que chegou para mim com 15 anos... Que eu estou trabalhando ele... Agora já está com 16... Sim... Não tem ninguém da idade dele... Do peso dele... Eu estou colocando ele lutar com os adultos... Ninguém dá 500 para aquele moleque... Eu sei quem é... É... Ele é altão... É... Antes ele estava com 90 quilos... Agora ele está lutando com 85... Eu coloquei ele... Ele é a faixa branca de jiu-jitsu... Mas ele é durinho... Eu coloquei ele lutar... Dois eventos agora... Nos adultos no jiu-jitsu... Ele finalizou todos... Porque a galera não acredita muito nele... Não acredita... Ele é muito forte... Só que ainda a parte striker... A concepção do que... Do que é ser um lutador e um homem... Assim... A postura do lutador... Assim... Ele não tem isso ainda... Porque é um menino... 15 anos... Faz 16 anos... Faz o que? Um mês, né? É... Faz 16 anos... É... Então tem muito a desenvolver... Então o projeto é... Que venha outro... Para continuar seguindo o dezembro... E a galera continuando... Mas eu gosto de fazer... Atleta do zero... É uma coisa que também ele não... Nem ele sabe... Eu que convivo diariamente sei... Que às vezes muitas pessoas acham que é só... Transformar um atleta em campeão... E ganhar dinheiro... Mas ele nem sabe... Mas ele... Eu vejo isso no dia a dia... Que ele quer transformar a vida das pessoas também... Então ele acaba educando os meninos... Acaba fazendo os meninos aprender a trabalhar... Então eu vejo isso no dia a dia... É um psicólogo... Que não é assim... Vai muito além do que só ganhar dinheiro... Ganhar dinheiro... Ele quer transformar a vida de todo mundo... E saber assim que todo mundo vai ficar bem no final... Todo mundo vai conseguir sobreviver através do esporte... Sim... Cristiano... Acho que chegou aqui no mundo... Felizmente... E eles estão dando graças a Deus... Mas nós estamos tristes... Nós estamos tristes... Estamos... Faz o que? Faz parte... É a vida... Quer dar tchau para alguém aí... Não... Tchau para ninguém... Deve tchau você... Tchau mãe... Saudades... Beijo... Não... Vai lá... Então é isso aí querido... Encerrar para nós aí... Então tá bom... Bom... Foi um prazer ter vocês aqui... Nosso programa... E que... Esperamos que vocês possam conquistar essas coisas... Que vocês acabaram de passar para a gente aí... E mais uma vez... Espero que o nosso próximo bate-papo aqui... Seja com o Cinturão... Deus quer... Não é mesmo... Se eles deram é só morar para a gente... Não... Vai dar... O Enesio falou que já vai dar... Então a gente já vai... Anotando os noves... Caso não dê... Depois... Põe na boca do sapo... Não... Não... Sabe que a gente torce muito por vocês... De verdade mesmo... É... Por mais que a gente tenha... Esse contato ainda há pouco tempo... Coisa parecida com isso... Mas a gente torce mesmo... Cara... A gente deseja muito sucesso... Cara... E que esse Cinturão realmente... Veja a realidade... E que o próximo... Arranque o Cinturão mesmo... Sim... Não fique tão perto assim... Também por ser prata da casa... Aqui da cidade... A gente já teve tantas referências aqui... A gente quer que continue Curitiba... Sendo um polo... Do MMA Dark Marcial... Porque... Para a gente isso também é uma história... Assim como a Shooter Box... Sempre foi... A gente quer que... Sempre seja a referência Curitiba... Para tudo isso... Beleza? Obrigada pela oportunidade... Foi muito bom estar aqui... E é isso... Agradecer a oportunidade... De a gente ter batido esse papo aí... E o tempo voou... É... Coisa boa... Fiquei feliz assim... Então é isso galerinha... Vamos fechando por aqui... Mais uma vez... Agradecendo... A Pia Podcast... A nossa produção... Fundamental... Para que isso pudesse acontecer... E desde já... Já peço para vocês... Deixar o nosso likezinho aqui... Ativar o sininho... E logo mais... Semana que vem... A gente tem mais entrevistas aí... Com mais um pouquinho de... MMA... Muay Thai... Jiu Jitsu... E... Por aí vai... Valeu... Muito obrigado galera... It's... Time... TfK... O Podcast... Da TFO... TfK... TfK...